Você estava ligado aí na programação do SBT com as notícias para todo o Brasil? E a partir de agora, você já sabe, seguimos aqui de Brasília com as informações do BF, do entorno e conversando sobre tudo que estiver acontecendo no mundo e que for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa e vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos juntos? A CIDADE NO BRASIL Oi Viviane, ele vai ficar preso sim, porque ele passou por uma audiência de custódia e teve a prisão em flagrante, convertida para preventiva. É claro que é um alívio para toda a família, mas a família segue preocupada, porque o estado de saúde da Cleonice é bastante delicado e ela ainda corre o risco. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, Kátia. E você acredita em ajudar a guarda? Um bebê de apenas um ano é atropelado acidentalmente pelo próprio pai na garagem de casa e sai praticamente ilesa. Que bom que a gente está vendo ela por aí, Michael Leão. Pois é, Viviane, um milagre. Pensa o susto desse pai. O Roger estava saindo de casa para levar ela e a esposa no dentista. Quando ele saiu aqui, a bebezinha acabou vindo aqui para a frente do carro e ele não percebeu. Mas felizmente a gente vê que ela está bem e daqui a pouco eu conto os detalhes dessa história. A gente te espera, Michael. Falta combustível em duas das três distribuidoras do Distrito Federal? E o Sindicato dos Postos está alertando aí para um possível desabastecimento nas bombas ainda hoje? Tayane Melo? Exatamente. Vivi, alguns postos já podem ficar sem estoque ainda hoje, caso o cenário não mude. A situação também pode provocar o aumento do preço dos combustíveis. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o presidente do Sindicato de Combustíveis, Paulo Tavares, para falar melhor sobre esse dia caótico no DF. Então, já fica aí o alerta para a população. A gente fala em redução do valor do combustível, de repente vem alguma coisa e aumenta esse valor. A gente conversa melhor sobre isso então, Tayane, até já. E agricultores do DF têm apostado numa fruta exótica, a pitaia. Em apenas um ano, a produção aumentou em mais da metade. Márcio Continelli. Os dados divulgados pela EMATER são a prova desse crescimento. Ao todo, 54 produtores rurais apostam no plantio da fruta. São 17 hectares registrados em 2017 contra 10 hectares registrados em 2019. Um crescimento de 64%. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é terça-feira, 30 de maio. Vem comigo, o nosso jornal já está no ar. Dono da boca. A polícia civil prendeu em flagrante uma mulher de 28 anos que vendia drogas em Vicente Pires. Vamos conversar agora ao vivo com a Taliba Neto, que é delegado, que está à frente desse caso. Boa tarde, delegado. Obrigada por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Como é que vocês chegaram até essa traficante? Bom dia, Viviane. Bom dia a todos aí do SBT Brasília. Foi uma denúncia anônima informando que ela tinha assumido uma boca, uma casa de tráfico de drogas, aqui em Vicente Pires, após a prisão do seu irmão. Então, recebemos essa denúncia anônima, que ela tinha assumido essa boca de fumo, e passamos a investigá-la. Conseguimos, após umas diligências preliminares, um mandado de busca para a sua casa. E na data de ontem, quando deflagramos a operação, antes do deflagramento, recebemos a informação de um colaborador de que ela iria realizar uma entrega de drogas num supermercado aqui próximo da delegacia, no estacionamento. Então, por isso, montamos uma operação, conseguimos prendê-la ali momentos antes dessa entrega, ela estava aguardando na sua motocicleta. Em revistas ali dentro do baú, nós encontramos uma quantidade considerável de drogas. E já quando fomos dar cumprimento ao mandado de busca em sua casa, nós conseguimos todo esse material aí que está sendo mostrado no vídeo, uma grande quantidade de drogas aí, uma droga cara, conhecida como skunk, né, uma maconha mais potencializada e que tem um valor de mercado aí aproximado de 50 mil reais. Dizem então que ela fazia toda essa transação, vendia a droga assim, na rua mesmo. Isso. Ela trabalhava, né, durante o dia, tinha uma ocupação lícita até, mas aí para conseguir um aumento aí na sua renda, passou a atuar nessa atividade lícita e nisso já recebemos aí a informação de que ela estava atuando, o irmão já havia sido preso aqui pelos policiais da 38ª DP no tráfego. A gente acredita que ela assumiu aí o seu lugar no mundo do crime e passou a exercer a atividade lícita no lugar de seu irmão. Então, foi uma denúncia que recebemos no início do mês e rapidamente aí já conseguimos tirar de circulação essa mulher. Até um motivo pelo qual a gente incentiva aí, a gente pede que todas as pessoas que tenham conhecimento de traficantes ou outras pessoas envolvidas em crimes aqui na nossa área que façam a denúncia, informem no 197, porque até abrevia uma apuração policial. A gente consegue um atalho para estar tirando de circulação aí essas pessoas com má índole, né? Pois é, Talib, a gente sempre reforça a importância das pessoas denunciarem. A gente fala que é uma denúncia anônima, essas pessoas ficam preservadas. É importante saber disso. Agora a gente acaba mostrando aí o que aconteceu exatamente como uma denúncia anônima conseguiu chegar até uma traficante, né? Isso, é importante a divulgação para a gente mostrar que dá resultado. Então, aquela pessoa que fez a denúncia, com certeza, está feliz com a nossa atuação, viu que tem um resultado e vai incentivar outras. Então, que sirva de incentivo aí para todo mundo que tenha quem denunciar, que confie no trabalho da Polícia Civil. O 197 está aí, como você falou. Todas as informações são anônimas e todas as informações, elas são checadas. Então, tudo que chega aqui na 38ª delegacia, em qualquer delegacia do DF, é checado pelas sessões de investigação. Algumas vezes, a gente não consegue chegar num resultado como esse, mas, felizmente, na operação de ontem, a gente conseguiu uma grande apreensão de drogas. E ela também atuava com outras pessoas? Vocês conseguiram também já investigar isso, delegado? Na verdade, eles são de uma família aí bem complicada, que a gente já investigou o irmão por porte ilegal de arma de fogo, por tráfico de drogas. O pai também tem um histórico de passagem policiais quando mais jovem, né? Agora, nem tanto, mas a gente vê que é uma família com dificuldades, que vai para o lado do crime e que, desta forma, a gente tentou tirar de circulação. Já tiveram problemas com vizinhos, já tiveram briga entre vizinhos, onde ela, que foi presa ontem, acabou quebrando o parabrisas do carro de uma vizinha durante uma discussão. Então, a gente vê que era uma família aí problemática, que agora a gente, pelo menos, tirou de circulação aí esses dois irmãos. Pois é, acaba sendo um perigo mesmo, como o senhor falou, para a vizinhança ali, onde ela também foi entregada, você falou que fica perto ali de um supermercado, movimentado, isso acaba sendo um risco também para quem está próximo. Isso, são pessoas de má índole que estão indo lá fazer um comércio ilícito de drogas num local de muita movimentação, um supermercado, um hipermercado até. Então, a gente sabe quantas pessoas passam por ali no momento de saída do trabalho, quando já estava praticamente escurecendo. Eles tentam fazer essa transação, tentam despistar a ação policial e acabam colocando em risco outras pessoas. A gente, não foi o caso de ontem, mas poderiam estar armados. Então, numa abordagem policial, pode acabar tendo uma terceira pessoa lesada aí e que não tem nada a ver com a situação. Então, são pessoas perigosas e que a gente conta aí com o apoio da população para sempre estar denunciando, para a gente estar conseguindo aí exercer o bom trabalho aí de repressão policial. Delegado, só confirmando, ela morava também ali em Vicente Pires ou a venda que era feita ali nessa região? Isso, não. Ela é residente aqui, essa família é residente aqui em Vicente Pires. Antigamente, quando começamos a trabalhar aqui, ela morava com o pai. Agora, ela já estava morando sozinha num apartamento, também próximo aqui da região da delegacia e próximo do local onde ela faria a entrega. Então, era uma moradora que estava atuando com esse tipo de crime, esse tráfico de drogas com uma droga conhecida como gourmet, de maior valor de mercado e também de muita potencialidade lesiva. O THC é muito maior nesse tipo de maconha. Então, a gente tira de circulação aí dois quilos dessa droga, avaliada em aproximadamente 50 mil reais, e a gente tira de circulação também essa traficante que estava atuando aqui na região e que já estava causando incômodo para a população, tanto é que acabou denunciada. É importante também, até que o senhor ressaltou, o perigo dessa droga para um consumidor, que ele também acaba sendo responsabilizado, se pego. Isso, o uso de droga, ele não é liberado no Brasil. Então, a gente sabe, as pessoas, por mais que tenham descriminalizado as penas, ainda existe uma audiência monitora, a pessoa pode ser condenada a uma prestação de serviço comunitário por um porte, uma posse de drogas. Então, que as pessoas saibam o que comprar, está aportando uma droga para o futuro, caracteriza o crime de posse de drogas para consumo pessoal, e você vai ter uma mancha criminal na sua ficha. Delegado Ataliba, muito obrigada pelas informações, por trazer esses detalhes para a gente. Uma ótima tarde para o senhor. Entrou uma ligação aqui, mas ainda bem que deu para finalizar. Um abraço a todos. Deu tudo certo. Obrigada, delegado. Até uma próxima e parabéns pelo trabalho. Gente, agora olha essa história inacreditável, que serve de alerta para quem tem criança. Ontem a gente falou aqui, né? Que é só a gente descuidar, a criança está apontando alguma coisa. E essa deixa a gente, assim, arrepiado. Principalmente quem é pai e mãe. Uma criança de apenas um ano de idade acabou sendo atropelada pelo próprio pai, que infelizmente não viu que a menina estava ali na frente do carro, na frente do portão da casa, no momento em que ele ia sair do carro. A gente vai mostrar nas imagens para vocês. Agora, graças a Deus, essa criança sobreviveu. Teve apenas alguns ferimentos leves. E quem vai contar para a gente essa história é o repórter Maicon Leão, que está com os pais aí para poder fazer um alerta também. Que bom que eles também toparam dar essa entrevista, né, Maicon? Imagina o desespero deles quando eles perceberam o que tinha acontecido ali, né? Boa tarde para você. Viviane, a gente vendo as imagens aqui já é assustador. Imagina o pai que viveu isso ali. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Como a gente diz, é um alerta. É até por isso que eles toparam participar do nosso programa, porque a gente fala não é um minuto de discurso, são segundos que acaba colocando em risco ali. O Roger está aqui com a gente, a Laís e também a Rábia, a pequenininha, que estava bem aqui, ó, Viviane. Viviane, na verdade, para quem está em casa entender o passo a passo, vamos fazer o trajeto que o Roger fez. Ele saiu de casa e aí para passar para o carro, nesse cantinho aqui, não tem espaço. Então ele passa aqui pela frente do veículo e entrou. Só que ele acabou não percebendo que a Raab veio, fez o mesmo trajeto e parou bem aqui na frente. Ela tem a altura, Viviane, mais ou menos aqui, ó, um pouco perto do farol. Ou seja, quem está aqui atrás do volante não consegue enxergar. Primeiro que o carro é um pouco mais alto, ainda tem todo o painel. Então, no momento em que o Roger começa a andar com o carro, ele acaba passando por cima dela. Na hora, quem vê a imagem, pensa que ele parou justamente porque sentiu o carro balançar. Mas não. Aqui, ó, quando você sai da garagem, ele já tem esse deslível que é normal o carro fazer aquele balanço. Ele parou porque é hábito dele parar bem aqui, rente ao portão, para que a esposa e a pequenininha possam entrar no carro. Tanto que ele só percebe a situação quando ela já vem lá de dentro gritando o que tinha acontecido. Naquela hora ali, você só percebeu no que ela vem falando, Roger? Só percebi na hora que ela gritou. Aí eu escutei a Raby gritando, me chamando ainda, né? Ela me chamou papai. Eu já tinha acertado ela nessa hora, só que eu não tinha anotado. Porque com os vidros fechados, eu achei que ela estava dentro de casa. Aí ela gritou papai. E quando ela gritou papai, ela estava dentro de casa. Ela acabou escutando também e foi quando ela veio gritando. Quando ela me gritou, aí passou fração de segundo na minha cabeça, um milhão de coisas. Aquela hora que você vem para entrar no carro, você não percebeu que ela acabou de seguir? Não, não percebi, não percebi. Porque eu estou entrando aqui no carro, liguei o carro, às vezes ela pequenininha, não faz nem barulho no chão e tal. Chegou aqui na frente, acabei que não vi. A gente vê pelas imagens depois que você desce, você chega a colocar a mão na cabeça no que você viu. O que passou na sua cabeça aquela hora? Cara, de ter passado em cima da cabeça dela, em cima da barriga, sei lá. Tipo, na hora ali, na hora ali, foi, tipo assim, passou um milhão de coisas na cabeça. Não tem como, como, tipo, mensurar realmente o que que passa. Um milhão de coisas, um milhão de coisas. Desespero total. Nossa, total, total, total. E, tipo, realmente nessa hora a gente tem que manter a calma e procurar pensar, procurar pensar mesmo. E foi que a gente conseguiu achar uma viatura de polícia ainda, pediu para eles irem abrindo o caminho. Lá no SIG, a viatura da Polícia Civil, foi abrindo o caminho para a gente até o hospital. Porque, Viviane, eles já estavam indo para o dentista para levar ela para uma consulta. E aí, depois que acontece a situação aqui, o Roger já pega ela no colo, entra ali. Logo na sequência, a Laís também entra no carro e eles vão para o hospital. No meio do caminho, essa viatura da Polícia Militar dá o apoio para abrir caminho para que eles cheguem ao hospital de base. Só que antes, a Laís ia explicar um pouquinho para a gente como é que foi a dinâmica do lado dela. Porque você, da casa ali, escutou quando ela chamou, nas imagens a gente vê que você entra embaixo do carro. Eu escutei o barulho e ela chorando. Então, ela chamou o papai com voz de choro, então eu já imaginei. E aí, quando eu vim correndo, já vi ela embaixo do carro. O Roger não tinha notado ainda. Então, minha reação mesmo foi entrar debaixo do carro para tirar ela antes dele passar. Porque eu achei que ele ia terminar de sair. Viviane, a gente estava conversando aqui. E ela disse que não consegue nem lembrar ela. A imagem que ela tem já é ela embaixo do carro. Você não sabe nem como que você entrou. Não lembro como que eu entrei ali embaixo. Só foi reação mesmo. Naquela hora ali, foi um susto que você nunca imaginou passar na vida. Nunca. Não. A gente vê acontecer. Ele acha que nunca vai acontecer com a gente. A surpresa maior, Viviane, foi quando eles chegaram no hospital. Que, apesar da gente vê ela aqui com a faixa na perninha, na mãozinha e esse ralado no rosto, o que os exames apontaram? Não quebrou nada, não saiu nada do lugar, não teve nenhuma fratura grave assim. Tudo tranquilo nos órgãos dela. Só machucou mesmo, superficial. Seu desespero maior naquela hora é porque ela começou a sangrar principalmente ali pelo narizinho. É, porque essa marca do nariz dela aqui, ó, tava saindo muito sangue. E não dava pra ver que era arranhado. Porque como tinha muito sangue em cima, não dava pra ver que era arranhado. Eu imaginei que, tipo assim, passou na cabeça, os órgãos, esmagou algum órgão que o sangue tá passando pelo nariz. Nossa, na hora ali, cara. Já peguei ela no colo, já botei e só esperei lá entrar no carro pra gente poder correr pro hospital. A gente tava comentando aqui que a questão de um segundo ali é suficiente, um segundo de descuido. Eles já tomam tanto cuidado, porque ela é uma menina mais espuletinha, que gosta de andar, ir e voltar. Vocês não conseguem entender o que aconteceu naquele intervalo ali. Cara, tipo assim, a gente toma cuidado com ela o tempo todo, o tempo todo, tipo, é, foi uma fração. E era o que eu tava falando com a Laís, a gente sempre vê muitas coisas passando até mesmo na TV. E, tipo assim, a gente fala, cara, como é que não vê? Como é que não vê? Mas, cara, quando a gente passa pela situação realmente, a gente sabe que é coisa, fração de segundos. Falação de segundos, você não, tipo, realmente, no ponto cego ali, você não vê nada. O Rocha tava falando aqui do como é que não vê, Viviane. Depois da situação toda, já do hospital, dela já bem, ele ficou com aquela situação. Gente, como é que eu não vi? Como é que essa situação aconteceu? E aí ele foi atrás das imagens da câmera pra tentar entender, né? Sim, sim, é porque eu falei, cara, eu... Ontem eu tava me culpando o tempo todo por isso, né? Então, eu falei, cara, eu quero saber como é que foi a dinâmica disso aí. E aí tem o meu vizinho que tem as câmeras de segurança, eu pedi pra ele a câmera. E... Eu fui olhar a câmera certinho e tal, na hora que eu vi, de primeiro, quase que, tipo assim, não queria ver o vídeo direito. Você desespera ver aquela cena, né? É, eu vi no vídeo, aí eu falei, ó, vou ver, vou ver. Aí fui assistindo o vídeo e tal, falei, cara, não tem como, tipo assim, tava muito pequenininha e tal, não tem como mesmo. Porque o banco do carro já é um pouco mais baixo, a frente do carro um pouco mais alta, não tinha como ver de jeito nenhum. E aí, Viane, só pra quem tá chegando agora, a Raab, ela dá mais ou menos aqui, ó, um pouco acima do meu joelho, ou seja, abaixo do farol. E quem tá dentro do carro não tem essa visão. Vou até pedir pra Jair, você vai baixar um pouquinho pra gente tentar ver. Do capu pra cá, você não tem essa visão. E principalmente, quem tá dirigindo ainda se depara com o painel, tem essa parte aqui do capu, ou seja, é uma barreira ali que ele realmente não tinha como ver. E aí, eles toparam, inclusive, dar essa entrevista, participar ao vivo aqui, pra chamar a atenção dos pais, que mesmo com todo o cuidado que você já tem ali, foi um segundo de você entrar no carro sem perceber que ela tinha te seguido. Cara, foi... é fração de segundos, fração de segundos, que eu não sei como foi que eu entrei no carro e não percebi que ela tava aqui, tipo, o tempo todo a gente tá cuidando dela. E eu não sei o que aconteceu nesse momento, que realmente acontece, acontece, mas eu ainda me culpo ainda por essa situação, até trabalhar o psicológico pra isso ainda. O que ele deixa aí é o alerta pros pais. O alerta, porque realmente, é... todo o cuidado ainda é pouco, realmente. É aquela velha frase, né? Todo o cuidado é pouco. Mas aí, vocês já tinham um cuidado danado com ela. Agora, saí do braço... Agora é só andar junto com a gente aqui, porque o medo é grande. Grudado o tempo todo. O tempo inteiro. Ela não saiu do nosso colo. De ontem pra hoje, ela não saiu do nosso colo. A gente tem medo, então... é isso. Tomar muito cuidado mesmo. Vocês viram essa situação? Não, tirar o olho da criança, porque mesmo assim ainda acontece, porque a gente não tira o olho da água. Se não tá com ele, tá comigo o tempo inteiro. Vocês viram essa situação como um milagre? Com certeza. Dela ter saído só ralada, com o carro passando em cima dela, foi um milagre mesmo. Porque na hora que você viu a cena ali, você pensou que era algo bem mais grave. A gente tirou a hora do carro já toda cheia de sangue, de cima e embaixo. A gente achou que tinha acontecido algo pior. Obrigado pela participação de vocês. Melhoras pra Raab. A gente tá vendo aqui, Viviane, ela toda essa lepe ali, ligadinha agora, já recuperada do susto. Ferimento no rostinho. Ela acabou tendo uma queimadura na perna e no bracinho, por conta ali da aderência mesmo do chão com o pneu. Mas tá se recuperando bem já, graças a Deus. Foi só um susto. E reforça aí, Viviane, a atenção dos pais. É até complicado a gente falar atenção, porque como a gente viu, é um casal que já tinha ali o tempo todo ligado. Porque ela já é uma menininha mais enérgica ali, de caminhar, de passear pela casa. Mas ali na questão de segundo, enquanto o Roger passou aqui pro carro, ele acabou não vendo que ela parou aqui na frente. E acabou acontecendo isso que a gente veio na imagem. De que quando a gente assiste o vídeo, é difícil imaginar que ela tá desse jeito aqui, já bem, se recuperando. E o melhor de tudo, né? Sem nenhuma fratura, sem nada grave. Nossa, Maicon, que benção. Eu fico olhando assim, né? Graças a Deus. E bom, gente, agora, depois de ver esse vídeo, quando eu vi hoje de manhã, eu fiquei arrepiada, assim. O coração aperta quando a gente vê aquele vídeo. E agora, vendo ela aí, bem, graças a Deus, sem nenhuma fratura, né? Se recuperando aí só dessas lesões pequenas, a gente fica realmente muito aliviado. Imagina os pais, né? Como ele falou, acho que pai, assim, a gente sempre... Até a imagem tá passando por aqui, né? A gente sempre se culpa muito, né? Pai, mãe tem mania disso, né? Tudo a gente se culpa. E eu sei, como ele falou, ele ainda tá se culpando por isso. Mas a gente viu ali o desespero dele na hora pra acudir correndo. A gente fala, nossa, que bom. Graças a Deus que ele já tinha esse costume de parar ali, não sair tão rápido. E a gente vê todo o carinho, a atenção deles com essa criança. Então eu quero realmente, assim, agradecer aos dois por estarem aqui, conversando com a gente, dando essa entrevista. Porque isso serve de alerta pra todos nós, né? Ninguém tá livre aí de algum acidente como esse. Então pra gente ficar cada vez mais atento, como a gente falou, é um piscar de olhos mesmo, criança, né? Quando a gente menos espera, tá fazendo alguma estripulia. Obrigada, viu, Maicon? Até já. Que bom ver ali, ela é sorridente. E olha, mudando de assunto aqui, a polícia civil prendeu um motorista de 45 anos de idade que atropelou um homem de 51 anos e fugiu sem prestar socorro. O caso aconteceu na quadra 2 do condomínio Del Lago, lá no Itapuã. A vítima acabou morrendo por conta desse acidente. E quem vai trazer mais detalhes pra gente é a repórter Tayane Mello. Tayane, boa tarde pra você. Como é que a polícia conseguiu encontrar esse motorista? Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. A polícia encontrou esse indivíduo no próprio local de trabalho dele na tarde desta segunda-feira, lá em Sobradinho. Durante a ação da polícia no local, também, o veículo foi encontrado e apreendido. O veículo que estava envolvido nesse atropelamento. E a gente pode ver, Vivi, nas imagens que a gente recebeu da polícia, o veículo ficou todo destruído. Tem várias avarias no capô, no parabrisa. A gente vê que o vidro está bem destruído. Tem várias partes do carro que ficaram amassadas. Então, dá pra notar a gravidade, né, Vivi, desse atropelamento, desse acidente. A vítima, de 51 anos, faleceu na madrugada de domingo, né, depois de ter sido atropelada pelo suspeito de 45 anos. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O crime ocorreu no fim da tarde deste domingo, na rodovia DF-001, próximo ao campo sintético da Quadra 2, no condomínio Del Lago 1, no Itapuã, aqui no DF, Vivi. E quem vai trazer todos os detalhes sobre essa ação da polícia, sobre como que eles encontraram, né, esse suspeito, o que que ele disse, é o delegado Ricardo Viana, que está aqui conosco. Boa tarde, delegado. O que que esse homem disse à polícia? Como que vocês encontraram esse homem lá no local de trabalho? Boa tarde a todos. Nós tivemos ciência desse fato na madrugada de segunda-feira. passamos a dirigenciar, haja vista que o fato foi noticiado na madrugada, nós tivemos muitas dificuldades para encontrar testemunhas que nos apresentassem alguma versão do fato, haja vista que a vítima tinha falecido. Começamos a dirigenciar no local e recebemos informações que seria um veículo prata, mais precisamente um Ford Ka. Recorremos aos sistemas de segurança disponíveis naquele local e também tivemos ciências que algumas pessoas tentaram perseguir esse veículo e fizeram um vídeo. Nós tivemos ciência desse vídeo, conseguimos extrair fragmentos da placa e chegamos a um possível suspeito na região de Sobradinho. Esse indivíduo foi encontrado no seu local de trabalho, como você relatou, num condomínio da região. Posteriormente, ele nos indicou onde tinha ocultado o veículo. Esse veículo estava num condomínio de Sobradinho, numa casa de uma parente dele. O veículo foi apreendido e encaminhado para o pátio da CCDP. O indivíduo foi conduzido aqui e, tendo em vista que os fatos não cessaram as diligências, ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo com a majorante da omissão de socorro. Esse suspeito, ele já tem passagem pela polícia por outros crimes ou por esse mesmo tipo de crime? Não, ele não tinha passagem, ele foi autuado em flagrante e, como pelo fato de ter a majorante da omissão de socorro, não foi arbitrada a fiança na esfera policial e ele foi encaminhado onde será, ele passará por uma audiência de custante. E o que as pessoas que estavam lá no local na hora relataram à polícia? Qual foi esse depoimento? O que elas disseram, explicaram sobre esse caso? Olha, o que eles... nós ainda estamos colhendo esses depoimentos. Algumas pessoas que foram vidas relataram que estavam no campo de futebol e ouviram um grande impacto de veículo. A vítima ficou caída no chão e o veículo prosseguiu em direção à Sobradinho. Por isso que entrou a majorante da omissão de socorro. E esse homem de 45 anos relatou o que à polícia, né? Por que ele disse à polícia que ele fugiu sem prestar socorro? Ele estava com medo da punição? O que aconteceu? Segundo ele, havia algumas pessoas jogando futebol. Ele ficou com medo de parar e ser agredido por populares que estavam naquele local. Aí ele prosseguiu, não se apresentou a nenhuma delegacia, ocultou o veículo, o que incidiu a prisão em flagrante dele no crime que ele foi preso na tarde de ontem. E vocês têm recebido muitos casos de omissão de socorro como esse? Tem aumentado esse número de casos de omissão de socorro? Sim. Eu não tenho um quantitativo se aumentou ou não. Mas não é uma situação incomum indivíduos que se envolvem nesse tipo de acidente relatar que estavam com medo de ser linchado e não prestar socorro à vítima. Talvez o socorro de imediato naquele momento que ele atropelou facilitaria tanto a nossa investigação como o socorro à vítima que poderia estar com vida nesse momento. Muito obrigada, delegado. Vivi, a gente vê aí mais um caso de atropelamento, de acidente no trânsito. Dessa vez o suspeito fugindo do local sem prestar socorro, como o delegado falou, é uma situação difícil porque prejudica ele também nas investigações. E a gente nem fala no prejuízo dessa família que agora perdeu o ente querido, esse homem de 51 anos que perdeu a vida. Ele poderia ter sido socorrido, poderia ter sobrevivido, mas infelizmente com a omissão do socorro ele perdeu a vida. Volto com você. Pois é, quantas vezes a gente vê aí situações como essa que poderia ter mudado o resultado do caso, né? Se tivesse parado e socorrido. Obrigada, Tayane. E ontem nós mostramos aqui no nosso jornal o caso do homem que entrou num hospital particular lá em Ceilândia e atirou várias vezes contra a ex-companheira dele, que trabalha nesse hospital. Bom, a vítima, Cleonice Maria Lima, de 46 anos, já tinha uma medida protetiva contra o autor, que é o Cleuson Souza de Moura. A gente conversou muito sobre isso ontem aqui, inclusive com a delegada que está acompanhando esse caso. E hoje nós vamos voltar nesse assunto porque nós temos algumas novidades. A Kátia Gomes vai conversar com a gente. Kátia, boa tarde pra você. Olha, conta pra gente, né? O Cleuson passou por audiência de custódia, já tem resultado? Oi, Viviane. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Cleuson passou, sim, por audiência de custódia. Inclusive, ele está detido aqui no Departamento de Polícia Especializada, o DPE, que fica no Sudoeste. E pela manhã, o juiz determinou que ele vai, sim, continuar preso. Ele estava ali detido em prisão em flagrante, porque ele foi preso logo depois do crime. E essa prisão agora foi convertida pra prisão preventiva. Ou seja, ele vai responder agora a esse processo preso, né? Ele não vai ter o direito de sair. A promotora, inclusive, disse durante a audiência de custódia que ele ainda foi ousado de ter cometido esse crime dentro do trabalho da Cleonice. Inclusive, dificultando a defesa dela, já que ela estava ali no horário de trabalho, no ambiente dela, ele estava ali vulnerável. Ele invadiu esse hospital e acabou cometendo esse crime. Então, a prisão foi mantida. E como você disse, essa não foi a primeira vez que o Cleuson foi preso por conta de agressão. Em 2020, a Cleonice já tinha registrado uma ocorrência contra ele, porque ele estava agredindo ela fisicamente e também verbalmente. Então, essas agressões começaram em 2020. Os dois, atualmente, já tinham ali quatro anos de relacionamento. Mas, desde 2020, ele vinha agredindo a Cleonice. Quando foi nessa data, ela decidiu registrar essa ocorrência por agressão. Ele foi preso, mas, na época, ele foi liberado na audiência de custódia. Por insistência dele, ele fazia também diversas ameaças. Ela acabou aceitando voltar com ele. Então, eles tiveram ali um relacionamento. Ele tem uma casa própria em Águas Lindas de Goiás. Eles não eram casados, de fato. Mas ele vivia muito na casa dela. Ela mora em Ceilândia e ele em Águas Lindas de Goiás. Mas ele constantemente vivia ali na casa dela, dormia na residência dela. Quando foi no mês de abril, ela falou, olha, não aguento mais. Eu quero terminar, não aguento mais as agressões. Só que ele não aceitou esse fim desse relacionamento. E 20 dias depois que ela tinha rompido com Cleuson, ele invadiu o local de trabalho dela. Isso foi agora, no dia 5 deste mês. Ele invadiu o hospital, procurou ela, inclusive nos corredores, dentro da sala de médicos, em diversos lugares ali. O segurança pediu que ele se retirasse. Ele saiu do hospital, mas ele não deixou ali. Ele ficou ali escondido ali no estacionamento, procurando ela. Ainda voltou para dentro do hospital, na tentativa de encontrá-la. Só que os seguranças, o pessoal que trabalha ali no hospital, acabou escondendo a Cleonice para que ela não fosse encontrada. Ou seja, ela estava vivendo ali sob ameaça, tentava trabalhar, mas tinha que se esconder. Ele insistia, ligava para ela diversas vezes. Ou seja, nesse dia, depois que aconteceu esse fato, ela decidiu pedir uma medida protetiva e registrar novamente uma ocorrência contra o Cleuson. Infelizmente, essa medida protetiva não funcionou nesse caso, porque ele continuou indo atrás dela. Ele não ficou inibido por conta da medida protetiva. E como ela não denunciou que ele estava descumprindo essa medida protetiva, ele invadiu novamente o hospital. E aí, dessa vez, ele acabou cumprindo o que ele já tinha prometido, porque ele já tinha feito ameaças de morte contra a Cleonice. Mais cedo, eu conversei com a advogada da família da Cleonice, ela que está responsável por ajudar a família em todas essas questões jurídicas. E ela disse que a família está muito assustada, porque a gente contou, inclusive, ontem, que quando o Cleuson fugiu do hospital, ele entrou em um carro onde havia ali uma pessoa que ajudou a dar fuga para ele. Então, existe ainda uma pessoa que não foi presa e nem identificada que ajudou o Cleuson nesse crime. Então, a família continua assustada. Eles preferiram não gravar a entrevista, mas a advogada falou com a nossa equipe. Ela, inclusive, disse que, ela corrigiu uma informação que ontem era de que a Cleonice tinha sido atingida por quatro tiros, um no braço e três nas costas. Ela disse que, na verdade, ela foi atingida por dois tiros no braço, um na barriga. Esse, inclusive, que foi o mais grave, que perfurou ali diversos órgãos. E o outro disparo atingiu a perna dela. Ela não sabe exatamente o local, mas atingiu a perna dela. Então, foram atirados ali, disparados cinco, seis tiros, segundo a polícia, e quatro disparos atingiram a Cleonice, que, como ela estava no hospital, ela já foi imediatamente internada e continuou ali, continua, inclusive, agora na unidade hospitalar. Ela já passou por uma cirurgia e vai passar por outra cirurgia. Ou seja, o caso dela ainda é gravíssimo. E essa tentativa de feminicídio, como a polícia chama que é feminicídio tentado, pode, sim, acabar mudando a tipificação caso a Cleonice não sobreviva. Que é claro que é o que a gente sempre torce. Mas o estado de saúde dela é bastante grave, é bastante delicado. Para concluir, o Cleuson, logo depois de ter cometido esse crime e ter fugido, ele foi preso. Ele estava em uma parada de ônibus. Ele foi encontrado pela polícia militar em uma parada de ônibus no recanto das Emas. Ele estava com a arma do crime e estava com mais oito munições intactas, além daqueles que ele já tinha disparado contra a ex-companheira. Ele estava com oito munições intactas e ele estava tentando fugir. Ele seguiria para a rodoviária e de lá ele fugiria de Brasília. Mas ele acabou sendo preso. Agora a polícia está à procura do outro suspeito. Bom, vamos ouvir então o que disse a advogada da família da Cleonice sobre todo esse caso. O juiz manteve a prisão, convertendo ela em prisão preventiva. Então ele deve seguir preso durante o processo. E como é que está a família em relação a isso? Porque até então ela estava preensiva, sem saber se ele ia ser solto ou não. Essa prisão preventiva trouxe um pouco de conforto à família, que temia que ele pudesse ser solto, visto que já houve uma custódia em que ele foi liberado e conseguiu cometer o crime que ele tanto ameaçou. Então hoje o sentimento da família é de conforto, mas ainda de indignação por ela ter sido vítima quando estava protegida por uma medida protetiva. Então a família permanece aí, seguindo a defesa, vai atuar, a defesa da família vai atuar no sentido de manter esse processo, essa instrução para que ele se mantenha preso e que eventualmente tenha aí uma pena que seja correspondente ao crime bárbaro que ele cometeu. Bom, Cleuson continua aqui no DPE, mas ele deve seguir agora para Papuda, onde vai permanecer preso aí até que o processo seja concluído. Ele deve inclusive ser julgado por júri popular por conta da gravidade desse crime. E a gente, claro, segue acompanhando todas as informações. A gente continua em contato com a advogada para atualizar o estado de saúde da Cleunice, que infelizmente é considerado ainda muito grave e muito delicado, já que ela vai precisar passar por uma nova cirurgia. Essa bala que atingiu a barriga dela, como eu disse, perfurou diversos órgãos. Então o estado de saúde dela é gravíssimo. Eu volto com você, Viviane. Pois é, Cátia, o que a gente espera é que realmente agora ele permaneça preso, né? E que a Cleunice se recupere. Bom que ela foi atendida rápido, ela estava já dentro do hospital, então a gente espera que realmente ela se recupere logo e possa viver tranquila, coisa que ela não estava fazendo há muito tempo. Até já, viu, Cátia? E o presidente Lula está reunido hoje com mais de 10 presidentes de países da América do Sul. O encontro está acontecendo no Palácio do Itamaraty. E quem está lá para trazer detalhes para a gente desse encontro é a repórter Débora Bergamasco. Débora, boa tarde para você, bem-vinda aqui. Conta para a gente o que vai ser discutido aí, a reunião já está acontecendo. Bom dia, Vivi. Boa tarde, né? Boa tarde, Vivi. Boa tarde a todos. Isso mesmo. Olha, pela manhã chegaram 11 chefes de estado com o Lula, da I-12, né? Que representam todos os países da América do Sul. Na verdade, só a presidente do Peru, que não pôde vir por uma questão constitucional, mas enviou um representante lá do país. Bom, então, na parte da manhã, eles discursaram, cada um fez um discurso, estão acontecendo alguns discursos ainda. Aí fizeram uma foto oficial. Depois vão almoçar e, à tarde, serão realizadas algumas reuniões bem informais. É um... vai ser até fechado, a imprensa não vai poder participar, porque eles querem ter liberdade para falar de uma maneira mais desestruturada. Uma conversa com um aqui do lado, conversa com outro, aí um fala, todo mundo ouve. Uma coisa, assim, mais descontraída. Por quê? Agora eu vou contar para vocês o que eles estão fazendo aqui, Vivi. Acontece o seguinte. Com o passar dos anos, a América do Sul acabou se desarticulando, desarticulando o diálogo, as relações comerciais. Então, agora, o presidente Lula, quando foi eleito, tem esse sonho de rearticular os países da região para eles se fortalecerem. Então, a ideia foi convocar, há um mês, mais ou menos, ele disparou esse convite para todos os presidentes. E, diplomaticamente falando, em um mês, todos conseguirem agenda e se organizarem para vir. É um tempo, assim, bastante célebre, sabe, para a diplomacia. Todos vieram para cá, conseguiram vir para discutir qual é a relação que vai ser construída entre os países. Essa questão que ele fala muito, o presidente Lula, em relação à integração da região. Olha, a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Brasil, ele participa de um bloco econômico, um bloco comercial, que é o Mercosul. Que hoje é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Isso, diante de negociações, por exemplo, com a União Europeia ou com países que são grandes potências. Muitas vezes, o Brasil, membro do Mercosul, ele se torna mais forte para barganhar, para ter essa facilidade de negociação. Porque daí você tem um mercado consumidor maior, você tem mais produtos para oferecer, como um bloco. Aqui, eles querem formar um bloco? Ainda não. É o start, é o começo de um diálogo, Vivi, para ver o que pode sair, o que eles podem construir como região aqui na América do Sul. Então, podem ser algumas alternativas. Vamos lembrar que, nos governos fetistas, e na época estava, assim, uma onda de presidências, de governos de esquerda aqui na América do Sul. E eles criaram, foi até aqui no Brasil, um órgão, uma instituição chamada Unasul, que reunia aqui os países da América do Sul e que não era um bloco econômico, como o Mercosul, como é a União Europeia, por exemplo. Mas era, assim, uma instituição, um órgão bem institucionalizado, com secretário, com várias instâncias que vinculava mais os países. Só que daí, o que aconteceu? Ele era um pouco ideológico. Então, tinha muito esse viés de esquerda. E aí, conforme foi chegando uma nova onda de presidentes de direita aqui na América do Sul, eles foram saindo dessa instituição chamada Unasul. Então, aqui, a gente até vai mostrar daqui a pouquinho, a gente tem uma fala do presidente Lula. Nessa fala, ele diz o seguinte, olha, eu por mim acho, né, tô traduzindo, tá, não é com essas palavras, mas ele fala assim, eu acho, por mim, que a gente deveria retomar a Unasul, que foi super importante, que nós tivemos vários avanços, mas estou aqui aberto para que todos possam dialogar e cada um propõe o que acha melhor. Se a gente faz um bloco, se a gente faz esse início de discussão, de integração entre os países, num modelo como a Unasul, assim, mais institucional, ou menos, como, por exemplo, um fórum, né? A CELAC, que é um evento que tem aqui na América do Sul e países caribenhos, é um fórum de discussão. Então, assim, não tem uma vinculação entre os países, mas muitas vezes, depois desse fórum, que acontece anualmente, os países, eles, ou a cada dois anos, os países, eles firmam posição, determinados posicionamentos sobre alguns assuntos, por exemplo, climático, ou uma negociação que eles têm que fazer no G20, eles firmam alguns posicionamentos. Então, tudo isso vai ser discutido, democraticamente, e por isso essa reunião fechada e mais descontraída, para cada um dar ideia de que modelo gostaria de adotar para essa integração. O que dá para a gente saber é que todo mundo acha, todos os presidentes que estão aqui, que vieram aqui, né? Eles concordam que um diálogo precisa ser retomado, porque todas as regiões, os continentes, os países da África, por exemplo, também na América do Norte, também na Europa, eles se organizam regionalmente, tanto para facilitar e melhorar, estreitar as relações comerciais, políticas, culturais, diplomáticas aqui na região, né? Entre os países vizinhos, como também se unindo, se juntando para se fortalecer na hora de negociar com outras regiões, com outras potências. Então, isso é muito importante. Então, Lula disse, olha, na minha opinião, eu gosto muito do Nassu, mas estamos aqui abertos a discussões, vocês vão sugerir, a gente vai... é o início de um diálogo para ver onde a gente pode chegar. Lula também sugeriu, tudo é uma sugestão, porque o Brasil é um anfitrião, ele que convocou, mas não é ele que manda na turma, né? Então, não tem essa hierarquia. Ele sugeriu o seguinte, podíamos formar um grupo com representantes de alto escalão de todos os países aqui da América do Sul e temos 120 dias para discutir e propor um modelo, um consenso do que a gente acha que poderia ser, que a gente poderia construir, né? Se é um fórum, se é algo mais institucionalizado, se é um bloco, enfim. Aí ele sugeriu, mas ao longo da tarde haverá reuniões para eles decidirem se querem ou não participar desse grupo em 120 dias e toda essa história sugerida. Entre os assuntos que vão ser tratados, Vivi, Lula, ele elencou uma série de prioridades, de assuntos que ele julga ser importantes aqui regionalmente, né? E até mundialmente. A gente pode dar uma olhadinha agora no que ele falou. Bom, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas. Colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF, o Fomplata, o Banco do Sul e o BNDES. Aprofundar nossa identidade sul-americana também na área monetária, mediante a mecanismo de compensação mais eficientes e a criação de uma unidade de referência comum para o comércio, reduzindo a dependência de moedas extra-regionais. Implementar iniciativas de convergência regulatória, facilitando trâmites e desburocratizando procedimentos de exportação e importação de bens. Ampliar os mecanismos de cooperação de última geração, que envolva serviços, investimentos, comércio, eletrônico e política de concorrência. Atualizar a carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, COSIPLAN, reforçando a multimodalidade e priorizando os de alto impacto para a integração física e digital, especialmente nas regiões de fronteiras. Desenvolver ações coordenadas para o enfrentamento da mudança do clima. Reativar o Instituto Sul-Americano de Governo em Saúde, que nos permitirá adotar medidas para ampliar a cobertura vacinal, fortalecer nosso complexo industrial de saúde e expandir o atendimento às populações carentes e a povos indígenas. Lançar a discussão sobre a constituição de um mercado sul-americano de energia, que assegura o suprimento à eficiência do uso dos nossos recursos, a estabilidade jurídica, preços justos e a sustentabilidade social e ambiental. Criar programa de mobilidade regional para estudantes, pesquisadores e professores no ensino superior, algo que foi tão importante na consolidação da União Europeia. Retomar a cooperação na área de defesa com vista de adotar a região de maior capacidade de formação e treinamento, intercâmbio de experiências e conhecimentos em matéria de indústria militar e de doutrina e política de defesa. Por fim, não temos ideias preconcebidas sobre o desenho institucional futuro que poderemos adotar. Queremos dialogar e conhecer a opinião de todos. Acho que diálogo aí também é a palavra de ordem, né, desse encontro. E a gente viu aí, né, Vivi, quantos assuntos tem para serem debatidos aqui no âmbito dos países desse encontro, reencontro, depois de tantos anos que os representantes dos países da América do Sul não se encontravam. E só mais uma informação para encerrar, mas por que que Lula está capitaneando aí esse encontro? Por que o interesse dele? Claro, tem o interesse legítimo de realmente retomar o diálogo, fortalecer os países, né, juntos, unidos, somos mais fortes, né, aquela ideia. A ideia aí que não seja um fórum ali, não seja nada ideológico, seja uma coisa mais pragmática mesmo, sabe, que seja, que tenha os governos, respeitando, cada um tem sua ideologia, governo de direita, governo de esquerda, então que não seja essa coisa ideológica como tinha um pouco esse carimbo a Unasul. E o interesse também para além, né, uma consequência além de Lula estar realmente investindo nesse encontro e nesse fortalecimento regional é porque ele quer, sim, mais uma vez, se fortalecer como um, digamos assim, um representante da região, sabe, como alguém que possa representar os países da América do Sul e, eventualmente, se lá na frente houver uma reforma sobre os integrantes do Conselho de Segurança da ONU, dos países que são membros efetivos, permanentes no Conselho de Segurança da ONU, eventualmente, se houver representante da América do Sul, se colocar como um possível candidato legítimo aí para ter, para que o Brasil seja o representante da região. É com você, Vivi. Débora, obrigada por explicar tudo isso para a gente aqui. A gente fala que a política da Boa Vizinhança é sempre importante, né, a gente sabe que desenvolver políticas aí também que beneficiem a população de todos os países também acaba ajudando. Então, obrigada, viu, uma ótima tarde para você. Bom, um homem armado com uma faca foi preso após tentar roubar um carro e ameaçar moradores na Asa Norte. A denúncia foi feita pela rede de vizinhos protegidos, que avisaram que um homem estava armado com uma faca e estava ameaçando os moradores. Uma vítima foi rendida e ameaçada pelo criminoso, que tentou roubar o carro na quadra 707 da Asa Norte. O suspeito até tentou fugir, mas foi preso por um policial de folga. Vi o indivíduo do outro lado da rua, no comércio, e esperou o momento certo de abordar esse indivíduo. Esse indivíduo foi andando em direção ao seu húbito. Quando ele não tinha uma pessoa do lado dele, o policial militar paisano abordou esse indivíduo, porém tirou a faca da cintura e ameaçou o policial o tempo todo. O policial foi negociando com esse indivíduo para que ele soltasse essa faca e não precisasse efetuar um disparo. Policiais militares chegaram logo depois. Cercado, o suspeito se entregou. Esse indivíduo já tinha dado um problema pela manhã, onde com a faca também estava causando transtorno na Asa Norte, tinha sido rendido. E a princípio ele era um indivíduo que estava em surto. E nessa situação a mesma coisa, foi chamado corpo de bombeiros, e ele foi socorrido, levado para o hospital. Essa ação aí então foi rápida, né? E uma dupla criminosa atacou um homem que estava distraído ao celular na rodoviária do plano piloto. Eles roubaram o aparelho da vítima. Um dos ladrões acabou preso e o comparsa conseguiu fugir da polícia. Repare no homem sentado. Ele parece mexer ao celular sem imaginar o perigo que está correndo. O homem de blusa de frio branca para de costas para a vítima enquanto observa o movimento. Caminha observando, enquanto distraído, o homem não percebe que vai ser assaltado. Com o comparsa, ele se aproxima, começa a falar com a vítima e ataca, pegando o que está na mão do homem. Eles entram em luta corporal. O homem que está com a coberta entra no meio, quando a vítima já está caída no chão. O crime foi às sete da manhã, na rodoviária do plano piloto. Quem assistia essas imagens ao vivo era a polícia militar, que ao perceber o crime, passou a monitorar os suspeitos. O ladrão que estava com a coberta chegou a trocar de roupas para tentar não ser identificado. Mas foi preso em flagrante pelos policiais militares pouco tempo depois. O ladrão que anunciou o assalto ainda está foragido. E um vídeo que mostra uma suposta rixa entre drogarias aqui em Brasília está bombando na internet. Quem é de fora ficou sem entender, viu? Mas quem mora aqui sabe que no plano piloto tem várias ruas temáticas, como a famosa Rua das Farmácias. A repórter Tayane Mello foi ouvir um historiador que explicou como surgiu essa organização toda. Tem rua das elétricas, das farmácias. O comércio da capital do país foi pensado para atender os clientes de forma ágil e objetiva. O Lúcio Costa queria que os comércios tivessem a maior variedade possível de produtos e serviços para as pessoas não precisarem sair muito da sua residência para encontrar as coisas. Mas naturalmente isso foi acontecendo para facilitar mesmo o consumidor a achar os produtos. Então foram se reunindo nos comércios das entrequadras e o nome Rua foi um apelido. As típicas ruas comerciais da capital federal que ajudam o consumidor a pesquisar preços e variedades dos produtos também enchem os olhos dos lojistas. Aqui na famosa Rua das Farmácias, a concorrência entre duas empresas tem chamado a atenção dos consumidores. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, uma pessoa mostra a quantidade de farmácia das mesmas empresas, uma ao lado da outra. A concorrência é um bicho louco. O que tem aqui já está bom demais, né? Entre os moradores, tem gente que gosta. Tem gente que nem tanto. Acaba sendo um monopólio, né? Isso aí acaba sendo um prejuízo para o consumidor. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Quando uma loja está mais cara, o outro lança uma promoção, né? Aí fica mais fácil para a gente comprar. É, acaba facilitando, a gente acaba fazendo ali, vendo o que a gente vai comprar. Mais barato em um, em outro, né? E agora vamos mudar aqui o assunto. A polícia prendeu um grupo suspeito de matar um homem numa loja de conveniência em Planaltina de Goiás. Isso foi em meados de abril. A operação foi na manhã dessa terça-feira. Eu converso agora ao vivo com o Thiago César, que é delegado responsável pelo caso. Boa tarde, delegado. Obrigada pela participação aqui com a gente. Olha, esse grupo teria armado uma briga lá na loja, e buscado, inclusive, um menor de idade para poder cometer o crime? Sim, boa tarde a todos aí que nos assistem, exatamente. Era um conflito de um grupo, já um conflito que eles tinham, e iniciaram essa briga próxima a uma conveniência. Em dado momento da briga, o grupo que se sentiu desfavorecido saiu do local e retornou logo em seguida com o menor que possivelmente estava portando uma arma de fogo. Eles reiniciaram essas brigas, esses conflitos, e em dado momento o menor sacou dessa arma de fogo que ele estava portando e desferiu diversos disparos contra um dos agressores. O grupo, na sequência, entrou no veículo e fugiram. E na data de hoje nós conseguimos fazer essas prisões. Foram quatro presos maiores de idade e um menor que foi apreendido e será internado nos próximos dias no sistema socioeducativo. Além disso, fizemos pelo menos cinco mandados de buscas e apreensões nas residências dessas pessoas. Me ligado, sabe o que chama a atenção? É porque eles parecem que estavam ali, então, numa briga, eles saíram e voltaram com o menor. Quer dizer, isso tudo pode ser para que realmente o menor que atirasse, e depois a pena é menor também, quando a gente fala de um menor de 18 anos? Sim, infelizmente é comum, às vezes, eles utilizarem desse menor na intenção de que isso minimize a pena. Porém, existe um dispositivo no código, no ECA, que é um crime de corrupção de menores, que faz com que agrave a pena ainda dele. Então, além do homicídio em si que eles vão responder, eles vão responder também pela corrupção de menores por terem praticado um crime utilizando-se desse menor para esse fim. Então, a estratégia adotada por eles não foi, talvez, a melhor estratégia. Então, todos eles serão indiciados pelo homicídio qualificado e pela corrupção de menor. O menor vai ser autuado no ato infracional e equiparado ao homicídio qualificado. O que motivou essa briga? Já era uma rixa antiga? Eram alguns conflitos de jovens que existem ainda em algumas regiões, em alguns bairros ali de Planaltina e de Goiás. Esses jovens já tinham esse entendimento no passado e, sob efeito de bebida alcoólica, eles reiniciaram essa confusão e, infelizmente, terminou dessa forma. Agora, delegado, como é que vocês conseguiram chegar até esse grupo? Olha, felizmente, ali nas proximidades existia um circuito de TV, um sistema de monitoramento, e isso muito facilitou. Eles utilizaram de um veículo, esse veículo foi facilmente rastreável e as testemunhas que estavam presentes no local conheciam algum desses jovens. Então, isso daí nos facilitou muito a identificação. Alguns deles assumiram de pronto, outros mostraram uma certa resistência, mas com algumas ações de inteligência, algumas diligências de oitivas, foi possível elucidar por completo esses fatos. E a operação, então, ela foi concluída já pela manhã de hoje? Conseguiram chegar em todos eles? Sim, conseguimos apreender os quatro maiores, apreender o menor e realizar essas cinco buscas em residências. Nós damos praticamente por encerrado essa investigação, eles seguem presos à disposição do Poder Judiciário, e esse inquérito, felizmente, nós conseguimos concluir em pouco mais de um mês elucidar esse homicídio que aconteceu na cidade de Panaltina de Goiás. Eles já tinham passagem pela polícia, delegado? Não, não tinham. São jovens, realmente, 19 anos, salvo engano, uns dois de 18 anos, são muito novos, então, quando maiores, ainda não tinham registros policiais. Isso a gente fala, né, já 19 anos, ele estava passando dessa fase de um menor para 19 anos. Só para esclarecer, né, a gente fala aqui sobre essa questão da pena ser um pouco menor, ou a partir dos 18 anos, quando completa essa idade, se eles tiverem tido alguma ocorrência antes, isso some da ficha deles? No registro criminal, sim, isso não vai aparecer, mas nos sistemas policiais é possível verificar que eles tenham cometido ato infracional ainda quando menores. Então, isso fundamenta um possível pedido de prisão ou alguma outra medida cautelar, mas isso não configura uma futura reincidência, porque, realmente, enquanto eles são menores de idade, a gente não pode afirmar que eles cometeram um crime. Eles cometeram, então, somente um ato infracional equiparado ao crime. É, mas já fica esse alerta também, né, porque acho que não vai ter isso registrado em sistema algum. E também, é claro, né, a gente espera aí que, depois disso, né, completa ali os 18 anos, que ele possa realmente colocar a cabeça no lugar e não cometer mais nenhum... Na verdade, como o senhor falou, né, no caso deles não é crime, mas a partir dos 18 anos, se cometer algum ato ilícito, passa a ser crime, né? E eles vão responder por quais crimes mesmo, delegado? Os maiores foram indiciados pelo homicídio qualificado e a corrupção de menores. O menor, por sua vez, vai estar sendo autuado pelo ato infracional e equiparado ao homicídio qualificado. E ele segue internado preliminarmente por 45 dias e os maiores seguem presos preventivamente. A gente vê aí nas imagens que houve uma confusão bem grande, né? É uma região que vocês, volta e meia, têm que atuar por lá? Sim, é uma região realmente muito conturbada. Até o nome da operação foi denominada Operação Falda, que em árabe significa caos. Então, é uma região da cidade bem complicada, onde existem alguns bares, conveniências, e em alguns períodos da noite ou da madrugada, o volume de pessoas é muito grande. Então, nesse caso aí, foi preciso realmente utilizar uma quantidade grande de policiais, foram cerca de 30 policiais, inclusive o nosso grupo tático especializado veio de Goiânia, aqui para o entorno, para ajudar nessa operação, porque um dos alvos, existia um histórico de homicídio, ele não estava sendo investigado diretamente no caso do homicídio, mas existia a possibilidade de que ele tivesse fornecido a arma para esse grupo. E, então, foi feita a busca também na casa desse indivíduo. Delegado Thiago César, muito obrigada pelas informações, participar com a gente aqui no SBT Brasileiro Primeira Edição. Uma ótima tarde para o senhor, viu? Muito obrigado a vocês. E uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de 18 integrantes da maior facção criminosa do país. Os bandidos tinham um grupo de mensagens com mais de 300 integrantes. Era para monitorar os acessos e patrulhamentos da polícia em um dos bairros da capital paulista. A organização criminosa utilizava a tecnologia para rastrear os passos da polícia. Para isso, os bandidos criaram um grupo de WhatsApp e avisavam os comparsas sobre a chegada dos agentes. Mais de 360 pessoas foram identificadas durante as investigações, que começaram há três meses. Os criminosos deixavam os chamados oleiros em pontos estratégicos do bairro do Grajaú, um dos maiores em extensão territorial de toda a capital paulista. Qual o objetivo? Além de falar que tem polícia na área, era Oi, você está com a moto pinada, ou seja, roubada. Sai daí. Estão dando uma geral, estão dando uma abrite. Quem estava armado também já não passava ali. A operação contou com quase 200 policiais civis daqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Além das prisões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Foram recolhidos celulares e também documentos. Alguns presos usavam documentos de parentes para comprar chips de celular. A maioria não sabia que seus nomes estavam ligados ao crime organizado. Nós temos que ter esse cuidado agora para não cumprir uma prisão temporária de pessoas que, embora tivessem o nome, o chip ali, não são realmente os proprietários do telefone. 33 pessoas foram presas por participação no chamado golpe dos nudes. Esse golpe que a gente vive chamando a atenção aqui para ter cuidado na hora de interagir com pessoas pela internet. A quadrilha extorquia homens em redes sociais depois de trocar fotos íntimas. Esta Mercedes deu início à investigação. O veículo de luxo foi comprado à vista pelo líder da quadrilha, preso em junho do ano passado. Segundo a polícia, o dinheiro vinha de extorsões. 80 vítimas de 12 estados foram identificadas pela investigação. O grupo buscava homens de classe média alta usando perfis falsos de mulheres em redes sociais para trocar fotos íntimas. Eles produziam as imagens e acusavam as vítimas de seduzir menores de idade. Depois pediam dinheiro para não expor o caso. O bando também fazia encenações com imagens de uma falsa delegacia, vídeos de hospitais, ambulâncias e até uma funerária. Chegaram a forjar uma certidão de óbito de uma adolescente que teria se suicidado depois de verificar que fotos nuas ou seminuas suas teriam sido repassadas a um homem adulto, casado. Em uma das trocas de mensagens reveladas pela polícia, um bandido avisa um comparsa que uma vítima vai transferir 63 mil reais. Segundo a polícia, a quadrilha lucrou mais de 450 mil reais apenas neste inquérito. Os valores eram depositados em contas de laranjas e depois voltavam para as lideranças. O dinheiro sustentava regalias da facção dentro de presídios e financiava o próprio tráfico de drogas e compra de armas. Eles tinham toda uma estrutura organizacional com lideranças, poder de gerência, o núcleo do teatro, que era o responsável por fazer toda a encenação. Tinha as pessoas responsáveis por selecionar as vítimas. Tinha as mulheres que interagiam com as vítimas, que faziam as fotos. E tínhamos também o núcleo financeiro. E o Supremo Tribunal Federal que anulou a condenação do ex-deputado federal Eduardo Cunha na operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. A segunda turma do STF decidiu por três votos a dois que a Justiça Federal não era competente para julgar o caso que deve ser remetido à Justiça Eleitoral. O ex-deputado tinha sido condenado a quase 16 anos de prisão em regime fechado pela 13ª Vara Federal de Curitiba e era acusado de receber propina em contratos de construção de navio-sonda da Petrobras. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, fez duras críticas às Big Techs durante uma palestra em São Paulo. Ela associou as plataformas a novas formas de dominação. Veja só. Elas têm uma programação, as chamadas Big Techs, que são multinacionais. Não são. Elas sabem onde é o gabinete do gerente. Elas sabem o que ganham. Transformam e estão nos colocando em risco de transformarem a humanidade, processo político, processo econômico, processo social, por novas formas de dominação. Você pensa que pensa? Pensa mal. Quem pensa por você é a rede social. Quem vota por você é a rede social. O que é? Resolvemos que o faroeste digital vai ser bom? O faroeste digital de uma sociedade vai dar um Estado Democrático de Direito? E eu acho que essas Big Techs precisam de ser reguladas. Estado de Direito construindo uma fortaleza e colocar na porta, deixar na porta uma passagem de papelão, que é isso que nós fazemos quando não se regula essas entidades, não é possível. Ou bem queremos Estado Democrático de Direito, como está na Constituição, ou bem precisamos contar para o povo que isso não é mais possível de acontecer neste mundo e estamos caminhando rapidamente para o precipício. É uma discussão importante, né? E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que avalia os impactos do corte de tributos para poder baratear os carros populares. Além do incentivo à indústria automobilística, o governo espera também resultados positivos para a economia em junho, como a aprovação no Senado do projeto que organiza os gastos do governo, naquele chamado arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda afirmou que quer entregar até sexta-feira para o presidente Lula os dados sobre desoneração nos carros populares. Deu 15 dias, mas nós precisamos encerrar essa semana esse assunto. Nós vamos levar para ele alguns cenários para ele tomar decisão. A equipe econômica avaliau o impacto nos cofres públicos da redução de IPI do PIS e COFINS no preço dos veículos zero quilômetro e de até 120 mil reais. O ministro da Fazenda adiantou que o corte de impostos é temporário e deve durar no máximo quatro meses. Segundo Fernando Haddad, o que vai deixar os produtos mais em conta é a junção das novas regras para o controle de gastos e a reforma tributária, que deve simplificar o sistema de cobrança de impostos. Dois assuntos em debate aqui no Congresso. O grupo de trabalho que discute a reforma tributária na Câmara vai entregar até o dia 6 de junho as diretrizes que deverão estar na proposta de emenda à Constituição. A votação poderá ocorrer antes do recesso parlamentar, em julho. Nós vamos iniciar uma última etapa agora, que é dialogar com todos os líderes partidários. Resolver os problemas, as últimas, diria, dissensos residuais, para a gente ter ampla maioria e aprovar a reforma tributária. Depois que a Câmara aprovou com larga vantagem o novo arcabouço fiscal, o governo está confiante. O projeto, com as novas regras para o controle dos gastos públicos, agora tramita no Senado. E a previsão dos governistas é votar o texto em plenário até o dia 15 de junho. Eu sinto da casa a vontade de aprovar, até porque essa é uma necessidade do país, da economia brasileira. Olha agora a tensão, viu? Pode faltar combustível em alguns postos aqui no Distrito Federal a partir de hoje. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, duas das três distribuidoras do Distrito Federal já estão sem gasolina para poder entregar aos postos hoje ainda. Quem vai explicar melhor essa história para a gente? A repórter Tayane Mello. Tayane, boa tarde para você mais uma vez. Explica para a gente, né? A gente estava falando agora há pouco sobre redução do valor do combustível. Estava todo mundo aí um pouco mais feliz com a notícia. De repente vem essa outra agora. O que aconteceu com o combustível dessa vez? Exatamente, Vivi. Na semana passada a gente mostrou o dia livre de impostos, todo mundo feliz, a fila do posto enorme, todo mundo lucrando, tanto os consumidores quanto também o dono do posto. A gente mostrou todo mundo feliz da vida, mas hoje a gente vai noticiar esse dia que está faltando combustível, Vivi. As distribuidoras não estão tendo combustível, de acordo com elas, para repassar para esses donos dos postos. Aqui nesse posto da 406 Norte, o dono que está aqui comigo agora, o Paulo Tavares, ele já foi obrigado a aumentar o preço hoje. Ele está muito preocupado. A gente estava conversando aqui, ele está também um pouco estressado, Vivi, por conta das justificativas aí das distribuidoras. E ele também falou para mim, ele que também é presidente do CID Combustíveis, falou para mim que não é só aqui no DF não, tá? Tem outros estados aí, como Pará, Rondônia, que também estão passando por esse mesmo problema. Ele também me relatou que todo ano, quando vai aumentar o ICMS, nesse caso desse ano, vai ser no dia 1º de junho, que todo ano acontece essa mesma coisa. Até me perguntou, será que é uma coincidência, né, Paula? A gente não sabe, fica sem saber. Boa tarde a você. O que está acontecendo? Quais são as justificativas que você tem recebido no seu WhatsApp, como você me mostrou? O que está havendo nesse dia de hoje? Bom, boa tarde a você, aos seus telespectadores. Primeiramente, é preciso ficar claro, né, que o que aconteceu é que as distribuidoras não comunicam aos revendedores, que tem pouco estoque, né? Por exemplo, um posto como esse, tem um tanque de 15 mil litros, vende 10 mil litros por dia. Então amanheceu hoje com 3 mil litros, não vai receber produto, já foi comunicado, não vamos receber, não tem como eu trabalhar com o mesmo preço. Se não, quando fosse 10 horas da manhã, essa hora eu teria que fechar o posto, eu não posso fazer isso, né? É lei de oferta e demanda. Então, realmente, eu tenho que reajustar meu preço para que o meu cliente não fique sem produto. Isso é comum em qualquer negócio. Elas não têm nenhuma alegação, ainda não disseram porquê, nem a causa, nem nada. Isso é um problema generalizado. O que acontece, que a gente sempre acha estranho, não é agora. Em janeiro isso aconteceu, agora de fevereiro para março também aconteceu. Elas entram em a chamada adequação, ou seja, não entregam a cota que você pede ou cancelam os seus pedidos e não tem nenhuma justificativa. E olha que tem distribuidora que declarou contabilmente um lucro maior agora no primeiro trimestre por causa do piscofins, né? Ou seja, você tem uma quantidade de estoque com preço comprado muito menor, aí vem o imposto e ela vende aquele produto com imposto maior para o revendedor. É preciso ficar claro também para a população. Nós não compramos produto da Petrobras, nós compramos das distribuidoras. São elas que misturam a gasolina com o etanol e entregam a nós. Então, elas determinam o preço. E até a data de hoje, nenhuma delas repassou toda a queda de preço do anidro juntamente com a queda da Petrobras. E a gente fica ao léu e a população sempre achando que é o dono de posto que é o responsável. E qual foi o aumento hoje que você precisou fazer? Aí vai depender do revendedor, né? Eu tive que fazer um aumento em torno de 30, 40 centavos para não ficar sem produtos. Senão eu estaria aqui com vários carros abastecendo, é óbvio, se eu tiver com preço mais baixo. E aí eu acabo tendo aquele cliente que é mais fiel ao posto, que confia no produto, confia na qualidade do atendimento e serviço. Porque, obviamente, como eu não tenho produto, como eu volto a frisar, é um posto que vende 10 mil litros por dia, amanheceu com 3 mil litros, tinha uma carga hoje para chegar exatamente de 10, ela foi cancelada e não vai entregar. Uma carga que, inclusive, já está paga. Está certo? Então, não vamos receber o produto, eu não tenho como manter meu preço, senão, a essa hora eu já estaria com o posto fechado. Ainda mais sem previsão, né? Como você disse, eles não avisam, né? Então, imagina, numa terça-feira amanhecer com essa redução no litro, né? Como você falou, está acostumado com 10 mil, imagina amanhecer com 3, é muito complicado, né? É, porque pela primeira, geralmente ela cotiza. Você está acostumado a comprar 10, ela fala, ó, vou só te entregar 5. Isso também provoca um reajuste. Mas, no caso de hoje, é pior. A maioria dos revendedores, o pedido foi cancelado e não vai entregar. O que é pior, né? Se ainda entregasse mais tarde, ou entregasse a metade do que eu pedi. Mas ela não vai entregar, isso é que é o pior. Então, aí é um prejuízo que você tomou aí sem esperar. Perfeitamente. É um prejuízo sério, eu estou tomando esse prejuízo sem esperar que eu ia tomar esse prejuízo. E estou aqui ao Léo, ao Bel Prazer da distribuidora. E você como presidente, eu também estava falando para mim, que recebeu aí no grupo do WhatsApp dos outros presidentes ao redor do Brasil, que também não é só no DF que está acontecendo esse problema, né? Sim, eu solicitei, perguntei, né? Alguns já se manifestaram, já que seis se manifestaram, alguns não pediram para não divulgar, outros sim. Então, o estado do Pará, o estado de Rondônia, Roraima, alguns do sudeste já se manifestaram que também está em adequação. Eu volto a afisar que toda vez que chega perto da data que haverá aumentos, seja de reajuste de Petrobras, seja de reajuste de impostos, sempre entra em adequação. Quando é o contrário, que abaixa, não tem adequação. Porque você vai comprar o produto mais caro e vai ter que vender mais barato, né? Eu quero saber agora se o governo, o Ministério da Justiça, Senacom, vai investigar os postos sobre o aumento de impostos que vende a 1º de junho. Porque para baixar, fizeram uma operação em toda a cidade. E o contrário, vai fazer? Porque eu acho que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Muito obrigada, Paulo. Vivi, esse é o depoimento aqui, né? Do Paulo que está passando por esse problema também. Gera problema para a população, para o pessoal que está acostumada a vir aqui ou em outros postos que também vão passar por esse problema hoje. Então é isso, né? Um dia a gente está feliz dando a notícia sobre a gasolina, e no outro dia a gente, infelizmente, está presenciando esse caos aí nos abastecimentos. Vivi, volto com você. Pois é, vamos acompanhar então como é que vai ser esse repasse. Obrigada, Tayane. E a Polícia Civil e a Polícia Federal estão realizando hoje uma operação que investiga um esquema criminoso de fraudes em contas bancárias. Para vocês verem, um morador de Samambaia seria um dos responsáveis por causar um prejuízo de mais de 100 mil reais contra uma empresa que fica em Tocantins. Vamos conversar com o Maicon Leão. Maicon, boa tarde mais uma vez. Como é que a polícia chegou então a esse homem? Como é que ele agia? Oi, Vivi. Boa tarde novamente a você, a todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Vivi, a priori, esse homem seria um laranja. Maicon, o que é um laranja? É a pessoa que empresta as contas bancárias para receber dinheiro de forma fraudulenta. Nesse caso, esse morador de Samambaia é apontado, tanto pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, essa força-tarefa em si, como um dos envolvidos em uma fraude em uma empresa lá do Tocantins, que deu um prejuízo de 106 mil reais para essa empresa. E parte desse valor foi destinado à conta desse morador de Samambaia. Na casa dele foram cumpridos mandados de busca e apreensão, foram apreendidos ali documentos, computadores, que vão ajudar a polícia a entender de que forma funcionava essa organização criminosa. Essa operação, ela acontece em âmbito nacional, são 51 mandados de busca e apreensão, cumpridos em 17 estados e aqui no Distrito Federal. A operação, Viviane, chama-se Não Seja Um Laranja, Já que a Polícia Federal tem percebido que, ultimamente, muitas pessoas têm aumentado o nível de pessoas, por exemplo, são presas por emprestar-lhe a conta, na verdade, quando a polícia acha que essa pessoa está sendo uma vítima, descobre-lhe ao longo do inquérito que não. Ela sabia o que estava acontecendo, que tinha consciência e que emprestou a conta para fazer parte de um crime. Às vezes, a pessoa pensa que, por ela estar apenas emprestando a conta, não fazer parte da ação, muitas vezes, para crimes como estelionato, em que as pessoas entram em contato com outras pessoas, vão ali intimidando, dando golpes, falando abertamente, usada em golpes, para receber dinheiro de golpes, as pessoas pensam que, como não estão ligadas ali diretamente na ação, no crime, também não podem ser punidas. Só que é um engano, Viviane. O que acontece? As pessoas que emprestam essas contas, sabendo que elas serão utilizadas para práticas criminosas, estão sujeitas à prisão. Ali, a pena pode chegar a 8 anos, além de multa. E mais, se for praticado contra idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, essa pena pode aumentar. Como a gente disse, é uma força-tarefa que está acontecendo em âmbito nacional, 17 estados, 51 mandados de busca e apreensão. A Polícia Civil aqui do Distrito Federal também participou. E a gente vê agora o delegado responsável da DRCC explicando para a gente um pouquinho dessa parte aqui no DF, Viviane. No Distrito Federal, foi cumprido o mandado de busca na cidade satélite de Samambaia, que resultou na apreensão de equipamentos informáticos, os quais serão periciados de perecer. Pela prática dos crimes de uso de documento falso, falsidade ideológica, associação criminosa e furto mediante fraude, o infrator poderá responder por pena de até 20 anos. Sua chamada está sendo encaminhada. Vai. Bom, o retorno do Maicon ali acabou caindo. Maicon, você está ouvindo a gente? Bom, caiu ali o retorno do Maicon, mas a gente já tinha ali pego todas as informações com ele sobre a superação. E agora a gente vai falar de uma outra, o cerco contra pessoas que encomendam drogas de outros estados via Correios está se fechando. Temos mostrado o trabalho dos policiais civis lá do Lago Sul e de cães farejadores que têm interceptado os pacotes ilegais. Ontem, em mais uma fase dessa operação policial, eles conseguiram interceptar comprimidos de êxtase, caixas de cetamina e uma embalagem plástica contendo uma droga sintética, que é extremamente perigosa e é chamada na internet de droga zumbi. A repórter Kátia Gomes está com o delegado responsável pelo flagrante e conversa com a gente. Kátia, boa tarde para você mais uma vez. Uma certa audácia também, né, encomendar pelos Correios essa droga e o perigo. Sim, Viviane, muita audácia desse homem de 36 anos, que inclusive nem tinha passagens pela polícia e agora vai ter por tráfico de drogas. E olha, esse homem, inclusive, acabou sendo enganado porque você falou dessa droga, que é a droga chamada de droga zumbi, porque ela tem um efeito devastador. A pessoa que utiliza essa droga, ela tem ali uns efeitos que ela realmente fica parecendo um zumbi, só que ele fez a encomenda dessa droga e a polícia descobriu fazendo testes de que, na verdade, não é essa droga zumbi. Então, até o homem que fez essa compra pela internet acabou ali sendo enganado. Para falar sobre essa ocorrência, eu vou conversar agora com o delegado Maurício Iacozilli, que está aqui ao meu lado. Delegado, como a Viviane disse, é muita audácia a pessoa encomendar drogas pelos Correios, sendo que a gente sabe que no aeroporto de Brasília tem todo ali um sistema de monitoramento de mercadorias. Ficou, inclusive, até fácil prender, porque é um absurdo esse tipo de situação. Exatamente. Essa demanda de drogas pelo Correio, o delivery, cresceu muito desde a pandemia. E razão disso, estamos fazendo esse trabalho em conjunto com a área de segurança dos Correios. E assim que eles têm encomendas suspeitas, eles nos acionam. A gente aciona o canil da Polícia Civil. E a partir dali, o cachorro indicando as encomendas que têm drogas, a gente passa a monitorar. E assim que é realizada a entrega para a pessoa, a gente realiza a prisão. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Inclusive, vocês fizeram vídeos dos cães farejadores ali trabalhando, fazendo um excelente trabalho, inclusive. Eles procuram ali, eles conseguem identificar se alguma mercadoria tem ou não drogas. Exatamente. Os cães da polícia são treinados para localizar substâncias entorpecentes. E assim que eles as indicam, nós então passamos a monitorar a encomenda. Esse homem morava em Taguatinga, desculpa, trabalhava em Taguatinga e morava em Aguas Claras. E nós conseguimos então prendê-lo ali em Aguas Claras quando ele recebeu essa encomenda. Então, vocês sabiam, já tinham informação ali de que aquilo era uma droga e, mesmo assim, acompanharam a entrega justamente para ter esse flagrante e confirmar que aquela pessoa que fez a encomenda realmente, de fato, havia comprado. Exatamente. Assim que ela recebe, a gente traz aqui para a delegacia para verificar se vai ser usuário ou traficante. No caso, com a grande quantidade de drogas, ele também acabou confessando que usava parte dessa droga e a outra parte ele vendia em festas aqui em Brasília, em casas noturnas. E além de ter outros clientes que encomendavam com ele para o aplicativo também. E ele falou porque ele trabalhava, tinha emprego, falou por que ele entrou nessa vida? Ele disse que, desde a pandemia, ele estava tendo menos clientes, que ele era um cabeleireiro. Então, para complementar a renda, ele teve essa ideia de vender drogas em festas. Disse que estava tirando uma média de 3 mil reais por semana, fazendo essa venda de drogas. E, com base nisso, nós o prendemos para o tráfico de drogas e agora está à disposição da justiça. E ele sempre comprava dessa forma? Então, infelizmente, alguma droga já chegou a passar ali pelo aeroporto? Possivelmente sim, mas nós vamos intensificar essas operações a fim de coibir que continue chegando. drogas pelos Correios ao Distrito Federal. Agora, delegado, o que foi encontrado ali? Que tipo de droga foram apreendidas? Foram apreendidas 30 caixas de cetamina, além disso, 45 comprimidos de êxtase e um pó branco, que ele achou que era uma droga conhecida como naine, mas após o exame pericial, a gente previsou que também era cetamina já em pó. Porque a cetamina, eles pegam, diluem ela, depois colocam no fogão e ela vira aquele pó branco que eles ou cheiram ou misturam com cocaína para aumentar os efeitos da droga. E é importante falar isso, ele até achou que era essa droga que ficou famosa por ser chamada de droga zumbi. Inclusive, vídeos circulam na internet mostrando os efeitos, é até inacreditável como que ela é grave. Então, ele acreditou que seria essa droga? Sim, ele acreditava que era, mas assim, os exames preliminares apontam que era só a cetamina mesmo. E, delegado, fala um pouquinho dessa droga, porque aqui em Brasília, por enquanto, ainda não tem nenhum registro de ocorrência de apreensão desse tipo de droga. Mas é uma droga perigosa. Exatamente. É uma droga perigosíssima. A gente deixou o alerta aí para todos. E caso alguém saiba de alguém que esteja vendendo ou trazendo essa droga para Brasília, que procure a Polícia Civil, ligue no 97, para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. O senhor falou que vocês estão intensificando esse trabalho. Então, essa não é a primeira vez. Inclusive, acho que na semana passada, vocês apreenderam também drogas sendo transportadas dessa forma. Exatamente. Semana passada, nós apreendemos 100 comprimidos de exas e na semana retrasada foram 400 comprimidos de exas e uma quantidade boa de skank também. E nós vamos continuar esse monitoramento e esse trabalho a fim de coibir essa modalidade de tráfico, que ainda tem a causa de aumento de pena por ser interestadual, que pode aumentar a pena em até dois terços. Delegado, como que eles fazem, esses traficantes, para tentar esconder? A gente sabe que tem o monitoramento, mas mesmo assim eles ainda tentam ali esconder de alguma forma. Como que essas drogas têm chegado até o aeroporto? Eles mandam normalmente pelos correios e eles normalmente descrevem que estão sendo livros, colocam dentro de livros, às vezes colocam dentro de outros objetos, como rádios. Tentam de toda forma tentar ocultar isso, mas com o nosso trabalho a gente está conseguindo identificar e coibir e prender essas pessoas. É até importante ser alerta, porque lá no aeroporto também eles têm toda a tecnologia, um sistema ali que identifica algo suspeito. Exatamente. E aí com o apoio do nosso canil aqui da Polícia Civil, a gente está conseguindo então identificar e prender essas pessoas. É até importante falar um pouco desses cachorros também, que fazem esse excelente trabalho. Na Polícia Civil vocês têm quantos? Eu sei que a PM tem também. A Civil tem quantos que fazem esse trabalho? O número exato dos cães, eu não sei precisar, mas eu acredito que três ou quatro e os nossos são só para identificar drogas mesmo, substâncias entorpecentes. O bombeiro tem os cães que identificam pessoas desaparecidas para ajudar em resgates, tem também os cães que farejam armas, mas a princípio nossos cães estão farejando drogas e estão realizando um bom trabalho. Não? Tá ótimo então. Parabéns então, delegado, pelo trabalho. Então é isso, Viviane, a polícia, como o delegado disse, vai continuar acompanhando e monitorando principalmente esse tipo de entrega de drogas que está sendo feita pelos Correios e passando ali no aeroporto de Brasília. Volto com você. Obrigada, viu, Kátia. Até já. Bom, eu vou para o intervalo, mas me espera que eu já volto. A gente ainda tem muito assunto para conversar, inclusive uma notícia que é uma esperança aí na área da saúde, viu, um tratamento experimental que traz ótimos resultados para pacientes com câncer. Espera, eu já volto. Estamos de volta e olha só, foi solto o homem que, segundo a polícia, foi o pivô da morte de uma cuidadora de idosos na semana passada. Um assunto que repercutiu muito. Ela morreu depois de comer bombons envenenados enviados pela ex-namorada do empresário, que está presa. Na saída do presídio, Mário Sérgio Gratival, de 60 anos, ficou emocionado ao reencontrar a família. Segundo a polícia, ele foi o pivô do assassinato da ex-namorada, a cuidadora de idosos, Linda Cive Egas Batista. Ela morreu depois de comer bombons envenenados, que foram enviados por Suzane Martins da Silva, também ex-companheira do empresário. De acordo com a investigação, ela cometeu o crime por ciúmes e foi presa. Os chocolates foram entregues à vítima por um motoboy contratado pelo filho da suspeita. A polícia investiga se o adolescente sabia do crime. Mário foi preso em novembro do ano passado e solto no mês seguinte, mas acabou voltando para a cadeia em abril deste ano. Segundo o empresário, tudo não passou de uma armação de Suzane, que forjou provas para acusá-lo de agressão. O processo contra Mário continua em aberto, mas para conceder o alvará de soltura, a justiça considerou que não existem motivos para que Mário permaneça preso, já que não tem como se aproximar de Suzane. Encarcerado duas vezes injustamente e sem direito a eu poder me defender. Fui pego por uma, bem dizer, uma psicopata. O empresário afirma que teve as redes sociais invadidas por Suzane, que passou a enviar falsas ameaças contra ela mesma. Suzane teve a prisão preventiva mantida pela justiça. Durante a audiência de custódia, ela afirmou ter sido agredida por outras detentas, mas a Secretaria de Administração Penitenciária nega e disse que ela já desmentiu a denúncia. Agora, em liberdade, Mário lamenta tanta crueldade. Maldade é pouco. Agora, cada um com seus erros. Ela que paga o dela. Nossa, essa história é tão estranha, né? E uma clínica que cuida de idosos lá em Valparaíso está sendo investigada por dopar os pacientes para poder economizar na contratação de mais cuidadores durante o período da noite. Quem vai explicar melhor essa situação é a repórter Kátia Gomes. Kátia, que história absurda, hein? Explica melhor pra gente, por favor. Oi, Viviane. Exatamente. Que história absurda. A polícia conseguiu confirmar exatamente essas denúncias de que a responsável por essa casa que cuidava ali de idosos estava dopando esses idosos justamente para economizar com cuidadores. Primeiro, a polícia fez uma operação durante o dia nessa casa e não encontrou nenhuma irregularidade. Só que a polícia voltou à noite e, quando chegou lá, encontrou apenas duas pessoas cuidando de 38 idosos, ou seja, um número muito abaixo do esperado. Aliás, tinha também idosos dormindo dentro da sala de fisioterapia, dormindo em corredores. A polícia também conseguiu encontrar diversos medicamentos, como, por exemplo, morfina e outros remédios também foram encontrados. Remédios que, se forem aplicados, realmente têm esse efeito de fazer a pessoa dormir por muito tempo. A polícia também localizou receitas em branco e até receitas ali com o nome de medicamento, só que sem o carimbo do médico. Foi encontrado também um pilão que é utilizado para poder quebrar, amassar ali o medicamento, transformando ele em um pó. Esse pó, provavelmente, que era misturado ali em comidas ou bebidas e eram entregues para esses idosos, para que eles pudessem dormir a noite toda. Essas duas pessoas, duas funcionárias que estavam na casa ali à noite, elas prestaram depoimento, foram ouvidas, mas a polícia não conseguiu localizar a responsável. Só que, segundo a delegada, ela vai responder, sim, pelo crime de maus tratos. Vamos ouvir, então, a delegada desse caso. Teve como objetivo apurar denúncias que estavam chegando ao nosso conhecimento de que idosos estariam sendo dopados pelo período noturno para diminuir a quantidade de funcionários no local e foi impedida a busca e a atenção que fosse realizada nesse período noturno, justamente para acolher elementos, se realmente existia essa situação flagrancial, se realmente existia essa quantidade de medicamentos que não estavam prescritos para esses idosos e a quantidade de funcionários que estavam trabalhando no período noturno. Foi realizada a operação, a busca, na quinta-feira e no local só havia mesmo duas cuidadoras. A responsável legal não se encontrava, depois encaminhou o seu advogado para acompanhar as buscas e nós fizemos buscas de medicamentos, de alimentos, de imagens no local para poder entender o que estava acontecendo. Na casa tem uma média de 38 idosos, com a ala feminina e a ala masculina. Encontramos idosos reclamando do local de onde dormiam, locais escuros, solitários. Isso está em apuração com a equipe da assistência social. A vigilância sanitária também acompanhou a diligência e aprendeu os medicamentos que não estavam devidamente receitados para os pacientes e a polícia tecno-científica também fez a apreensão de alimentos e de um macerador de medicamentos, que era o que estava localizado próximo às comidas para poder fazer os devidos testes, se existia realmente algum medicamento lá que servia com a finalidade de dopar os pacientes e se também estava havendo higienização para a questão de que esses medicamentos que eram macerados estavam sendo dados para os respectivos pacientes ou todos estavam, de certo modo, tendo contato com o mesmo medicamento. A polícia civil ainda estava averiguando a situação de maus-tratos desses idosos e a questão de prescrever medicamentos fora do receituário para os pacientes, porque também encontramos receituários preenchidos sem assinatura médica, receituários em branco e receituários com a assinatura do respectivo médico. Nossa, a gente fica pensando, um absurdo mesmo, né, Kátia? Porque como é que pode um lugar que era para estar cuidando aí desses idosos, tratando dessa forma desumana? Obrigada pelas informações, viu? Gente, agora essa história, ela é inacreditável, viu? Que serve de alerta para quem tem criança, porque deixa a gente realmente com o coração apertado, principalmente pai e mãe. Uma criança de apenas um ano de idade acabou sendo atropelada pelo próprio pai, que infelizmente não viu que a menina estava ali na frente do portão da casa, no momento que ele saía com o carro. A gente tem imagens para mostrar esse caso para vocês. Graças a Deus, essa criança sobreviveu, teve apenas alguns ferimentos leves. A gente observa aí na imagem, né, que o carro, ele está começando a sair da garagem. Aí a criança cai, ele não vê a criança ali e começa a acelerar. Graças a Deus, ele foi muito devagar, acabou parando ali. E o repórter Maicon Leão está com essa família para poder contar para a gente, então, o que foi que aconteceu. E foi um desespero quando eles perceberam tudo isso, né, Maicon? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Como a gente diz, é um alerta. É até por isso que eles toparam participar do nosso programa, porque a gente fala não é um minuto de discurso, são segundos que acaba colocando em risco ali. O Roger está aqui com a gente, a Laís e também a Raab, a pequenininha que estava bem aqui, ó, Viviane. Na verdade, para quem está em casa entender o passo a passo, vamos fazer o trajeto que o Roger fez. Ele saiu de casa e aí para passar para o carro, nesse cantinho aqui, não tem espaço. Então ele passa aqui pela frente do veículo e entrou. Só que ele acabou não percebendo que a Raab veio, fez o mesmo trajeto e parou bem aqui na frente. Ela tem a altura, Viviane, mais ou menos aqui, ó, um pouco perto do farol. Ou seja, quem está aqui atrás do volante não consegue enxergar. Primeiro que o carro é um pouco mais alto, ainda tem todo o painel. Então, no momento em que o Roger começa a andar com o carro, ele acaba passando por cima dela. Na hora, quem vê a imagem, pensa que ele parou justamente porque sentiu o carro balançar. Mas não. Aqui, ó, quando você sai da garagem, ele já tem esse deslível que é normal o carro fazer aquele balanço. Ele parou porque é hábito dele parar bem aqui, rente ao portão, para que a esposa e a pequenininha possam entrar no carro. Tanto que ele só percebe a situação quando ela já vem lá de dentro gritando o que tinha acontecido. Naquela hora ali, você só percebeu no que ela vem falando, Roger? Boa tarde. Só percebi na hora que ela gritou. Aí eu escutei a Rabi gritando, me chamando ainda, né? Ela me chamou papai. Eu já tinha acertado ela nessa hora, só que eu não tinha notado. Porque com os vidros fechados, eu achei que ela estava dentro de casa. Aí ela gritou papai. E quando ela gritou papai, a Laís estava dentro de casa, ela acabou escutando também e foi quando ela veio gritando. Quando ela me gritou, aí passou fração de segundo na minha cabeça, um milhão de coisas. Aquela hora que você vem para entrar no carro, você não percebeu que ela acabou te seguindo. Não, não percebi, não percebi. Porque eu estou entrando aqui no carro, liguei o carro, às vezes ela pequenininha, não faz nem barulho no chão e tal. Chegou aqui na frente, acabei que não vi. A gente vê pelas imagens depois que você desce, você chega a colocar a mão na cabeça no que você viu. O que passou na sua cabeça naquela hora? Cara, de ter passado em cima da cabeça dela, em cima da barriga, sei lá, tipo, na hora ali, na hora ali, foi, tipo assim, passou um milhão de coisas na cabeça. Não tem como, como, tipo, mensurar realmente o que passa. Um milhão de coisas. Um milhão de coisas. Desespero total. Nossa, total, total, total. E, tipo, realmente nessa hora a gente tem que manter a calma e procurar pensar. Procurar pensar mesmo. E foi que a gente conseguiu achar uma viatura de polícia ainda, pediu para eles irem abrindo o caminho. Lá no SIG, a viatura da polícia civil, foi abrindo o caminho para a gente até o hospital. Você viu, Ana? Eles já estavam indo para o dentista para levar ela para uma consulta. E aí, depois que acontece a situação aqui, o Roger já pega ela no colo, entra ali. Logo na sequência, a Laís também entra no carro e eles vão para o hospital. No meio do caminho, essa viatura da Polícia Militar dá o apoio para abrir caminho para que eles cheguem ao hospital de base. Só que antes, a Laís explicar um pouquinho para a gente como é que foi a dinâmica do lado dela, porque você, da casa ali, escutou quando ela chamou, nas imagens de ver que você entra embaixo do carro. Eu escutei o barulho e ela chorando. Então, ela chamou o papai com voz de choro, então eu já imaginei. E aí, quando eu vim correndo, já vi ela embaixo do carro. O Roger não tinha notado ainda. Então, minha reação mesmo foi entrar debaixo do carro para tirar ela antes dele passar. Porque eu achei que ele ia terminar de sair. Viviana, a gente estava conversando aqui, ela disse que não consegue nem lembrar ela. A imagem que ela tem já é ela embaixo do carro. Você não sabe nem como que você entrou. Não lembro como que eu entrei ali embaixo. Só foi reação mesmo. Naquela hora ali, foi um susto que você nunca imaginou passar na vida. Não. A gente vê acontecendo. Acho que nunca vai acontecer com a gente. A surpresa maior, Viviane, foi quando eles chegaram no hospital. Que, apesar da gente vê ela aqui com a faixa na perninha, na mãozinha e esse ralado no rosto, o que é que os exames apontaram? Não quebrou nada, não saiu nada do lugar, não teve nenhuma fratura grave assim. Tudo tranquilo nos órgãos dela. Só machucou mesmo, se foi oficial. Seu desespero maior naquela hora é porque ela começou a sangrar principalmente ali pelo narizinho. É, porque essa marca do nariz dela aqui, ó, estava saindo muito sangue. E não dava pra ver que era arranhado. Porque como tinha muito sangue em cima, não dava pra ver que era arranhado. Eu imaginei que, tipo assim, passou na cabeça, os órgãos, esmagou algum órgão que o sangue está passando pelo nariz. Nossa, na hora ali, cara, já peguei ela no colo, já botei e só esperei lá entrar no carro pra gente poder correr pro hospital. Viviane, a gente estava comentando aqui que a questão de um segundo ali é suficiente, um segundo de descuido. Eles já tomam tanto cuidado, porque ela é uma menina mais espuletinha, que gosta de andar, ir e voltar. Vocês não conseguem entender o que aconteceu naquele intervalo ali. Cara, tipo assim, a gente toma cuidado com ela o tempo todo, o tempo todo, tipo, é, foi uma fração... E era o que eu estava falando com a Laís, a gente sempre vê muitas coisas passando até mesmo na TV. E, tipo assim, a gente fala, cara, como é que não vê? Como é que não vê? Mas, cara, a gente, quando a gente passa pela situação realmente, a gente sabe que é coisa, fração de segundos. Fração de segundos, você não, tipo, realmente, no ponto cego ali, você não vê nada. O Rocha estava falando aqui do como é que não vê, Viviane. Depois da situação toda, já do hospital, dela já bem, ele ficou com aquela situação. Gente, como é que eu não vi? Como é que essa situação aconteceu? E aí ele foi atrás das imagens da câmera pra tentar entender, né? Sim, sim, porque eu falei, cara, ontem eu estava me culpando o tempo todo por isso, né? Então, eu falei, cara, eu quero saber como é que foi a dinâmica disso aí. E aí tem o meu vizinho que tem as câmeras de segurança, eu pedi pra ele a câmera e... Eu fui olhar a câmera certinho e tal, na hora que eu vi, de primeiro, quase que, tipo assim, não queria ver o vídeo direito. Você desespera ver aquela cena, né? E aí eu falei, ó, vou ver, vou ver. Aí fui assistindo o vídeo e tal, falei, cara, não tem como, tipo assim, eu estava muito pequenininha e tal, não tem como mesmo. Porque o banco do carro já é um pouco mais baixo, a frente do carro um pouco mais alta, não tinha como ver de jeito nenhum. Viviane, só pra quem está chegando agora, a Raab, ela dá mais ou menos aqui, ó, um pouco acima do meu joelho, Ou seja, abaixo do farol. E quem está dentro do carro não tem essa visão. Vou até pedir pra o Jair, você vai baixar um pouquinho pra gente tentar ver. Do capu pra cá, você não tem essa visão. E principalmente, quem está dirigindo ainda se depara com o painel, tem essa parte aqui do capu. Ou seja, é uma barreira ali que ele realmente não tinha como ver. E aí eles toparam, inclusive, dar essa entrevista, participar ao vivo aqui, pra chamar a atenção dos pais, que mesmo com todo o cuidado que você já tem ali, foi um segundo de você entrar no carro sem perceber que ela tinha te seguido. Cara, foi, é, fração de segundos, fração de segundos. Que, eu, eu não sei como foi que eu entrei no carro e não percebi que ela estava aqui, tipo, o tempo todo a gente está cuidando dela. E eu não sei o que que aconteceu nesse momento, que realmente acontece, acontece, mas eu... Ainda me culpo ainda por essa situação, até trabalhar o psicológico pra isso ainda. Que deixa aí, é o alerta pros pais. O alerta, porque realmente, é, todo cuidado ainda é pouco, realmente. É aquela velha frase, né, todo cuidado é pouco. Mas aí, você já tinha um cuidado danado com ela, agora, sair do braço... Agora é só andar junto com a gente aqui, porque o medo é grande. Grudado o tempo todo. O tempo inteiro. Ela não saiu do nosso colo, de ontem pra hoje, ela não saiu do nosso colo. A gente tem medo, então, é isso. Tomar muito cuidado mesmo. Vocês vêem essa situação? Não, tirar o olho da criança, porque, mesmo assim, ainda acontece. Porque a gente não tira o olho da água. Se não tá com ele, tá comigo o tempo inteiro. Vocês vêem essa situação como um milagre? Com certeza. Ela ter saído só ralada, com o carro passando em cima dela, foi um milagre mesmo. Porque na hora que você viu a cena ali, você pensou que era algo bem mais grave. Sim. A gente tirou o olho do carro já toda cheia de sangue, sempre embaixo. A gente achou que tinha acontecido algo pior. Obrigado pela participação de vocês. Melhoras pra Raabe. A gente tá vendo aqui, Viviane, toda essa lepe ali, ligadinha agora, já recuperada do susto. Ferimento no rostinho. Ela acabou tendo uma queimadura na perna e no bracinho, por conta ali da aderência mesmo do chão com o pneu. Mas tá se recuperando bem já, graças a Deus. Foi só um susto. E reforça aí, Viviane, a atenção dos pais. É até complicado a gente falar atenção, porque como a gente viu, é um casal que já tinha ali o tempo todo ligado. Porque ela já é uma menininha mais enérgica ali, de caminhar, de passear pela casa. Mas ali na questão de segundo, enquanto o Roger passou aqui pro carro, ele acabou não vendo que ela parou aqui na frente. E acabou acontecendo isso que a gente veio na imagem. Que quando a gente assiste o vídeo, é difícil imaginar que ela tá desse jeito aqui, já bem, se recuperando e o melhor de tudo, né? Sem nenhuma fratura, sem nada grave. Nossa, gente, essa é uma situação tão delicada, né? Eu falo que foi super importante a gente falar sobre esse caso. Porque quantas vezes a gente também, às vezes sai mais rápido, tá com pressa, sai da garagem ali ou passa por algum lugar que a gente sabe que tem criança, que é perto de escola. Então isso aí serve pra gente como um alerta, pra gente realmente ter atenção, cuidado, andar mais devagar quando tiver saindo de casa, né? Pra poder a gente não correr nenhum risco. A gente nunca sabe quando uma criança, de repente, vai sair correndo, passar ali na nossa frente. E obrigada também, mais uma vez, aos pais que toparam conversar com a gente pra fazer esse alerta. Um alívio, a gente vê ela ali sorridente e só com aqueles arranhões. Funerárias pedem na Justiça que o GDF anule um edital de 2019 que prevê a regularização e funcionamento das empresas. O argumento é de que o sistema funerário pode sofrer com as exigências previstas na licitação. Vander é proprietário de uma funerária no entorno. Ele conta que não teve interesse em expandir os negócios para o Distrito Federal por causa do edital do GDF, que, segundo ele, pode impossibilitar o funcionamento das empresas. Hoje, a LUOS, que é a lei de ocupação do solo, ela não tem dentro do seu mapa novas áreas de somato-conservação. Então, com isso, inviabiliza as novas empresas. Todo e qualquer corpo, para que seja velado dentro da capela, depois das 24 horas, tem que ser preparado. E, com isso, você tem que terceirizar esse serviço. E hoje, por exemplo, no formato de hoje, só tem, dentro das 11 empresas que foram habilitadas nesse primeiro momento, só tem uma que tem a clínica. Uma funerária não é uma empresa como outra qualquer que basta abrir para começar a funcionar. Elas são regularizadas por uma previsão constitucional e, por isso, precisam cumprir alguns requisitos para atuar no setor. Atualmente, 41 funcionam aqui no DF, mas, por causa de ações na Justiça, atuam sem contrato, apenas com o termo de ajustamento e conduta. Ele não é um instrumento capaz de regularizar o funcionamento das funerárias. O instrumento chama-se licitação. A licitação tem previsão constitucional. Então, hoje, as funerárias funcionam com o TAC porque a licitação, o Distrito Federal, por mais boa vontade que ele tenha tido até então, ele ainda não conseguiu finalizar uma licitação. Este proprietário de uma funerária no Distrito Federal argumenta que, para regularizar a situação, já tentaram negociar com o GDF. Nós propomos ao governador a troca pela regularização, assumir o serviço social, onde nunca tivemos a resposta. Nós entramos em contato com o GDF para saber por que essa negociação não foi feita, mas ainda não tivemos retorno. Uma mulher foi atropelada e morta depois de ter sido agredida por seguranças de uma casa noturna. Entre os suspeitos de envolvimento no caso, está um policial penal. Câmeras de monitoramento gravaram parte da confusão. Veja só. As imagens mostram o momento em que Daiane de Jesus Oliveira, de 28 anos, é empurrada por um segurança e cai na calçada. Ela discute com o homem e depois tenta o empurrar. Outros dois seguranças aparecem. Um dos funcionários da casa noturna derruba Daiane no chão. Ela fica deitada no meio da rua, enquanto os seguranças parecem procurar algo. Um deles observa tudo, mas não tenta ajudar a vítima. Outros clientes saem da casa noturna e se aproximam da jovem abandonada e deitada na rua. De repente, um carro branco aparece em alta velocidade e atinge Daiane em cheio. Ela foi arrastada por 70 metros e morreu na hora. A imagem, ela vem somente o trecho final da discussão. Ela não tem a origem, não se sabe o que aconteceu momentos antes. Minutos antes, Daiane teria se envolvido em uma confusão com inseguranças da casa noturna. Todos já foram identificados. Um deles é um policial penal do Paraná, que foi imediatamente afastado das funções. O vídeo aponta que aquelas pessoas tentaram, ali, de qualquer forma, ajudar. E ainda quase foram atropeladas na tentativa de salvaguardar a vítima. O carro envolvido já foi identificado e a polícia já sabe que não era o proprietário quem dirigia o veículo no momento do atropelamento. Apesar de estar em propriedade de uma pessoa, já esteja em posse de terceiros. Provavelmente uma venda que não se concretizou a transferência. Por isso também é dificuldade de se localizar o condutor nesse momento. Nossa, que cena chocante. Independentemente do que aconteceu lá dentro dessa boate, depois deixar essa mulher ali jogada no meio da rua. Que absurdo. Por aqui, imprudência no trânsito, viu? Uma tentativa de ultrapassagem pelo acostamento provocou um acidente. Deixou pessoas feridas. Isso foi lá em Taguatinga. Esse ponto aqui da BR-070, próximo ao setor H-Norte. Era pouco antes das duas horas da tarde. Segundo testemunhas, o motorista do primeiro carro envolvido, aquele que foi parar logo depois ali da cerca, tinha parado aqui no acostamento porque o carro apresentou uma falha mecânica. Segundo testemunhas, ele estaria aguardando por um guincho. Quando o motorista do segundo carro teria tentado ultrapassar pelo acostamento, acabou não conseguindo parar e acertou o veículo. Os dois foram parar fora da pista. A gente percebe que o carro que bateu logo atrás parou com as quatro rodas para cima. O corpo de bombeiros ainda está aqui no local. As vítimas foram socorridas e estão na ambulância ali à frente, recebendo os primeiros socorros. Mas, felizmente, ninguém ficou ferido gravemente. Isso aconteceu ontem à tarde, né? Quando o Michael estava voltando com a nossa equipe aqui para a redação e ele aproveitou para poder fazer esse registro para a gente. Susto na obra de reforma do Teatro Nacional. Olha só essas imagens. Esse caminhão branco estava carregado de terra, mas de tão pesado, acabou tombando dentro do buraco. O motorista não se feriu, mas quem viu a cena ficou bem assustado. As obras de reforma do Teatro Nacional começaram, nos relembrando aqui, em dezembro de 2022 e só devem terminar no ano que vem. Até agora foram investidos 55 milhões de reais. Emboscada em Samambaia, um motorista teve o carro fechado por uma moto e um carro conduzido por um criminoso. Eles tentaram tirar o homem de dentro do veículo, mas um militar viu tudo. Houve troca de tiros, inclusive. A repórter Kátia Gomes tem mais informações dessa ocorrência. Kátia, conta pra gente, né? Eles queriam levar apenas o carro ou o motorista também junto? Boa tarde, Viviane. Boa tarde a todos. Olha só que história. Um empresário foi cercado por criminosos, mas conseguiu sair ileso depois de uma troca de tiros. Isso porque um militar que estava passando no local percebeu que ele seria vítima de uma tentativa de sequestro e conseguiu impedir. Bom, quem vai dar todos os detalhes desse caso é a própria vítima, que é o Pedro Coimbra, que está aqui ao meu lado. Pedro, que situação, né? Me conta como é que foi? Você estava indo de onde pra onde? Como que você foi abordado? Olha, na verdade, eu saí cedo, fui pro setor H-Norte, né? Porque o meu carro tá com o lado direito, tá um arranhado na porta. Eu fui tentar comprar uma porta ou mandar arrumar, né? Aí quando eu voltava de lá, que eu passei na altura da QNL voltando pro rumo de casa, que eu moro perto, né? Aí foi a hora que eu passei a ponte da QNL subindo pra Samo Bahia Norte, foi a hora que eu fui jogando o carro pro lado esquerdo. Aí tinha o Fiat Deia. Aí esse Fiat Deia freou de uma vez na minha frente. Quando o Fiat Deia freou na minha frente, eu joguei pro lado direito. Quando eu joguei pro lado direito, ele jogou também. Aí quando eu joguei pro acostamento, ele jogou também. Aí quando eu percebi, eu achei que tinha alguém passando mal dentro do carro. Aí eu comecei a prestar atenção no carro, quando de repente bateu na minha porta, abre a porta, abre a porta, abre a porta. Era um cara com um revólver, um 38, um 32, apontou ele na minha nuca, que ia na minha cabeça. Desce, desce, só quer levar um tiro. Pula pro banco traseiro ou pula pro banco do passageiro. Aí quando eu vi que eu entendi o que que tava acontecendo, aí ele pediu pra abrir a porta. Quando eu abri a porta, eu escutei uns estalos. Quando eu escutei uns dois ou três estalos, aí foi a hora que até o próprio assaltante, ele se desequilibrou e abriu um espaço a sair correndo. Quando eu saí correndo, eu pulei pra pista contrária, quando eu vi que tinha um militar, e o militar me dando apoio, né? E quando eu vi ele dando os tiros, foi a hora que o assaltante tava tentando levantar a moto, e eu também falei, ah, pode atirar, porque se o carro que se estragar, depois não acuserta. Porque nesse caso aí, o importante é segurar, né? Você foi fechado por um carro, que tinha ali dois homens, e uma moto também, com dois homens. E cada um desceu, um desceu da moto, outro desceu do carro, fechou o senhor pra tentar te levar. Isso, na verdade tinha dois, dois no Fiat Deia, um Fiat Deia preto, e dois também na moto. Eu consegui ver os que estavam aqui, que eu centralizei mais neles, mas depois, quando acabou tudo, que eu fui ver que desceu um também do Fiat Deia, com galão de gasolina. E lembrando que os meus vizinhos, perto de onde eu moro, avistou esse pessoal um dia antes, circulando na minha quadra, e tipo, me monitorando, né? Então, isso aí não está classificado assim como um latrocínio, ou sei lá. Porque parece que já premeditou, né? Porque estava circulando na minha casa. Na hora ali, o militar que percebeu que o senhor estava sendo vítima de um crime, ele conseguiu atirar, houve ali uma troca de tiros, um deles foi atingido, inclusive. Pois é, na verdade, eu não consigo ver que eu, na hora, eu fiquei de costas. Eu não consegui acompanhar essa parte, né? Que a gente fica um pouco apavorado, né? Caçando um jeito para se proteger, né? Essa questão do militar, eu vi que ele estava de frente para mim, que eu estava fugindo, né? Foi a hora que eu falei para ele, pode arrochar, porque aí, três sérios, né? Isso que aconteceu. Mas, perante a troca de tiro, como eu estava de costas, eu não consegui acompanhar tudo, não, tá? Agora o carro ficou completamente... Ficou tudo furado de bala, né? Deu conserto agora... É, agora correr e gastar dinheiro, né? Para arrumar. Mas, graças a Deus, nada aconteceu com você? Você não ficou ferido? Comigo, não. Comigo eu estou de boa. Não foi sem nenhum arranhão. Agora vamos continuar falando desse caso, né? Vamos falar com o delegado Fernando Fernandes. Delegado, que situação, né? Ele acabou tendo sorte ali, porque tudo indica que seria um sequestro. Estariam tentando levar a caminhonete, mas também levariam ele. Sim. A princípio, a gente trabalha com a hipótese de uma tentativa de latrocínio, acreditando que o alvo dos bandidos seria realmente o carro da vítima, um carro avaliado em quase 500 mil reais, né? Mas não descartamos também a possibilidade de uma tentativa de execução, uma vez que ele levantou a hipótese de algumas pessoas terem interesse na sua morte, havendo, inclusive, alguns processos já em outro estado, no estado de Goiás. Dois elementos foram presos no momento do crime, graças à intervenção de um militar, que percebeu aquela movimentação típica de um assalto e impediu que os elementos levassem o veículo, bem como ferissem a vítima. E temos mais duas pessoas foragidas, contando com o apoio da população de bem, que possam nos ajudar através de denúncia anônima, através do 197. Já temos algumas linhas de investigação bem adiantadas e cremos que, nos próximos dias, esses dois elementos foragidos serão identificados e representaremos pelas suas prisões. Lembrando que também trabalhamos com a possibilidade de haver um quinto elemento, um mandante, caso a linha de investigação de execução avance, né? E, nesse caso, também pediremos a prisão desse quinto elemento. Delegado, esses dois que foram presos, prestaram depoimento, falaram? O senhor sabe me dizer, eles já tinham passagens pela polícia também? Ambos tinham passagens criminais, o roubo, trafo de drogas e os entorpecentes. Um deles, inclusive, já tinha seis passagens, 20 anos apenas, três como adolescente, três como adulto. E o outro, três passagens. Um deles também tinha uma ocorrência já de crime de dano quando adolescente. Então, vocês conseguiram identificar os quatro, além dos dois que foram presos, já identificaram os outros? Não, ainda não estão atrás dessa identificação, além, claro, né? De procurar a localização deles. Os outros dois já foram identificados parcialmente. O nosso pessoal da investigação está nas ruas desde o momento do crime. E pretendemos solucionar esse crime, né? O mais breve possível, colocando os elementos também atrás das grades e procurando saber o real motivo, a real motivação do crime, bem como se houve mandante, esclarecendo na totalidade esse delito. Agora, falando em relação ao crime ali, naquele momento, quando o militar percebeu e começou a atirar, os bandidos atiraram de volta, a moto, o rapaz que estava na moto, não conseguiu fugir? Como é que foi ali a dinâmica? Bem, quando o militar percebeu e deu voz de prisão àqueles elementos, o que estava armado começou a efetuar disparos contra o militar. O militar, então, revidou, conseguiu atingir o elemento no braço, no braço direito, e os outros três evadiram-se do local. O outro, um dos outros que estava na moto, acabou sendo perseguido por equipes da polícia militar, também foi preso. O que levou o tiro foi socorrido até o HRT, e assim que foi liberado, foi conduzido à delegacia. Os dois aqui na delegacia, assistidos por advogados, preferiram não falar sobre a dinâmica, bem como a motivação do crime. Essa moto que foi encontrada, ela era roubada? Não, a moto a princípio, moto sem restrição de roubos e furtos, está aqui na delegacia, vai passar por perícia, até para saber se não se trata de um clone, de alguma moto legalizada. E, assim que descobrirmos essas circunstâncias, vamos prosseguir, então, com a investigação. Agora, delegado, o que chama atenção é que, no momento que o empresário foi abordado, eles levaram um galão com gasolina para dentro do veículo. Isso pode até levantar a hipótese de que, talvez, eles colocariam fogo ali no carro, talvez até na própria vítima. Essa linha de investigação também está sendo estudada, até mesmo pelo que a vítima nos trouxe, de informações sobre alguns desafetos, que ele acabou, enfim, tendo durante esse período que ele mexe com imóveis, imóveis de alto valor, imóveis de luxo. E não podemos descartar que esse combustível seria utilizado ou depois do desmanche do veículo, ou até, quem sabe, que Deus o livre, na própria vítima, como a gente já viu, casos semelhantes em outros lugares aqui do Brasil. Tá certo, delegado. Muito obrigada pelas informações. E antes de finalizar, eu vou só concluir aqui, perguntar, então, para o Pedro, né? Pedro, me diz uma coisa. Como você está agora, depois disso? Está assustado, tomando cuidado? Deve estar sendo até difícil chegar em casa, tem que olhar para um lado e para o outro para ver se não está sendo monitorado? Isso é verdade. Isso aí causa preocupação, né? Porque eu tenho uma filha até com 2 anos e 8 meses, eu tenho, quando eu saio com a minha mulher e com ela, causa preocupação, porque ninguém sabe de onde veio, né? E se realmente quem mandou ficou por isso mesmo, ninguém sabe, né? Então, causa preocupação, sim. E agradecido, claro, pela polícia ter conseguido prender e estar trabalhando também agora para tentar identificar e prender os outros dois. É, por isso que a polícia de Brasília, ela tem um nome bem forte no Brasil, né? Que eles trabalham muito bem e eu dou graças a Deus porque foi muito rápido. Tanto a militar como a civil. Foi perfeito o trabalho deles. Tá certo. Então, muito obrigada pelas suas informações, pela sua participação. Então, é isso, Viviane, a vítima, né? Está aqui, está bem. Agora ficou aí apenas o prejuízo material para consertar o veículo. Volto com você. Obrigada, Kátia. A polícia prendeu um homem que vendia drogas em casa, na QNQ1, em Ceilândia. Tudo isso já seria muito sério, né? Se não fosse ainda um agravante. A residência fica perto de uma escola. Vamos ver. A polícia já estava monitorando o investigado que vendia drogas na casa dele, que é perto de uma escola em Ceilândia. Após um usuário ser flagrado comprando uma pedra de crack por R$ 150,00, os agentes entram na residência. Efetou a prisão de um indivíduo de 33 anos pela prática do crime de tráfico de drogas. Este investigado, que também exercia a função de consultor financeiro na sua própria residência situada na QNQ1, aqui em Ceilândia, ao mesmo tempo realizava a venda de entorpecentes, mais precisamente a drogas conhecida como crack, no local em que reside. Após realizarmos o monitoramento no imóvel pertencente a este traficante, nós conseguimos constatar que durante o monitoramento ele fez pelo menos duas vendas ilícitas. O investigado é bem conhecido pela polícia. Ele já foi preso pelo mesmo crime em 2018. O consultor financeiro aguarda a audiência de custódia, mas vai pesar nas costas dele o fato de vender drogas perto de uma escola, com um fluxo grande de crianças e adolescentes. E o capturamos, inclusive no momento em que o mesmo estava trabalhando com um consultor financeiro em um tipo de um escritório montado em um dos condos da residência. Foi apreendido a quantia de R$ 300,00 em espécie com o mesmo, bem como seu aparelho de telefone celular. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, com a causa de aumento de pena por estar realizando a venda de entorpecentes nas proximidades de uma escola. Atenção, viu? As aulas perdidas durante a greve dos professores já têm data para serem compensadas. Depois da reunião entre Secretaria de Educação e Sindicato dos Professores, ficou definido, então, que as matérias serão repostas aos sábados do mês de junho. Então, já se programe aí. Em julho, as escolas que entraram em greve terão aulas normalmente nos primeiros 12 dias do mês. Isso aí vai acabar reduzindo um pouco as férias escolares, né? E quem foi contemplado no terceiro lote do cartão material escolar, mas não tem o cartão físico, pode retirar hoje e amanhã nas agências do BRB. Mas atenção, é preciso consultar no aplicativo GDF Social o local e o horário para retirar esse cartão, porque a entrega vai ser feita por ordem alfabética. Então, nomes de A a L nesta terça-feira e nomes de M a Z na quarta-feira. O valor do terceiro lote já foi creditado, inclusive, para mais de 29 mil estudantes e deles 4.425, isso mesmo, recém-selecionados que ainda não tinham esse cartão para fazer as compras. Então, fica aí essa orientação. E amanhã termina o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda, né? De acordo com a Receita Federal, mais de 33 milhões de pessoas já entregaram a declaração. E você, já fez a sua? Veja aí algumas dicas. Está em cima da hora, mas ainda dá tempo de evitar problemas com o Leão. Quem precisa declarar Imposto de Renda? Basicamente, as pessoas que no ano passado, 2022, tiveram rendimentos acima de aproximadamente 28.500. Um outro requisito que nos impõe a declaração do Imposto de Renda são pessoas que possuem bens acima de 300 mil. Que bens são esses? Imóveis, terrenos, carros, automóveis e assim por diante. E também chamamos a atenção de pessoas também que possuem rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil. Quem se mudou para o Brasil em 2022 e permaneceu como residente até 31 de dezembro também é obrigado a declarar. E atenção! É importante estar com todos os documentos necessários, comprovar os rendimentos e não omitir receitas para não gerar divergências e correr o risco de cair na malha fina. Se isso acontecer, pode atrasar o recebimento da restituição, se houver, e ainda correr o risco de receber uma multa do fisco. E isso ninguém quer, né? O governo espera receber mais de 38 milhões de declarações este ano, um aumento de cerca de 2 milhões em comparação ao ano passado. O dinheiro do imposto de renda arrecadado pela Receita Federal deve ser usado pelo governo para algo que sirva para o bem público, como na saúde, na educação, programas de transferência de renda ou na segurança pública, por exemplo. E também é importante na organização financeira dos contribuintes. Essa faculdade particular oferece ajuda gratuita para tirar dúvidas e preencher a declaração do imposto. Auxiliar eles também nas dúvidas, no preenchimento, no apoio aqui dentro do sistema ou até mesmo via aplicativo e também ao MEI, que está se aproximando também das declarações aí no final do período que também se coincide. Quem entrega a declaração depois do prazo pode ser penalizado. Não deixem para a última hora e o prazo é 31 de maio. Importantíssimo, não pagar a multa, que é de no mínimo R$ 165,00 aproximadamente, podendo chegar até 20% do imposto devido. Então, faça a sua declaração do imposto de renda, mesmo que de forma incompleta, e depois providencie a retificação. É isso, corre aí, hein? E conseguir visto para os Estados Unidos vai ficar mais caro a partir de hoje, viu? Segundo a embaixada do país, o último aumento das taxas foi há mais de 10 anos. A taxa para os vistos de turismo e estudante, por exemplo, vai passar de R$ 160,00 para R$ 185,00, ou seja, de R$ 800,00 para R$ 925,00 na cotação de hoje do dólar, né? Outras taxas também serão reajustadas e a mais cara chega a R$ 1.575,00. E a pitaia, você conhece? Já ouviu falar? É aquela fruta bonita, parece até um desenho. Ela tem sido cada vez mais ofertada nos supermercados e feiras aqui do DF. Volta e meio tenho visto mesmo. E não é por menos, viu? Os agricultores aumentaram a produção de olho no interesse dos consumidores. A área plantada cresceu 64% em apenas um ano. E olha, tem gente aproveitando a novidade para compartilhar as mais variadas receitas com a fruta nas redes sociais. Veja só. Uma fruta diferente, de cores fortes, com sabor leve e doce, e rica em nutrientes. Essa é a pitaia, considerada ótima para ajudar na perda de peso e tratar doenças crônicas. Ela tem se tornado cada vez mais popular. Duvida? Só nesta rede social, algumas receitas com pitaia já ultrapassaram mais de 800 mil visualizações. Fábio é produtor de pitaia na área rural do Gama, desde 2019. Com uma plantação de 2 hectares, ele fornece a fruta para feiras e mercados do DF, em Goiás. Ele conta que a procura pela fruta tem aumentado nos últimos tempos. Esse ano, eu estou com a produção comercial. Então, aumentou bastante a quantidade de fruta. E com a popularização da pitaia, está aumentando as vendas também. A gente está vendendo bastante esse ano. Os dados divulgados pela EMATER são a prova desse crescimento. Ao todo, 54 produtores rurais apostam no plantio da fruta. São 17 hectares registrados em 2017 contra 10 hectares registrados em 2019. Um crescimento de 64%. Esse crescimento se deve a um trabalho conjunto entre a Embrapa, que realizou pesquisas com essa fruta, e a EMATER, que tem trabalhado com assistência técnica e o incentivo do cultivo aqui na nossa região. E o produtor, que tem apostado cada vez mais na produção da fruta vendida como exótica com bons preços. E tem apostado de sistema de irrigação, adubação, para produzir cerca de 20, 30 toneladas por hectare. Existem vários tipos de pitaia. As mais comuns são as vermelhas com polpa branca e as de casca e polpa vermelhas. A polpa vermelha e a polpa branca, questão de nutrientes, são praticamente os mesmos. Vai mudar um pouco a questão de brinques, de acidez, muda de uma variedade para outra. Mas todas elas são muito gostosas. O período de florada das pitaias é de outubro a maio. Depois que a flor é polinizada, a fruta cresce em até 40 dias. A pitaia, ela tem umas raízes superficiais. Então, no plantio, a gente não pode afundar muito a muda. Bem, uns 2, 3 centímetros só. E o cuidado, ela requer bastante matéria orgânica, que ela gosta, um adubo orgânico, né? E também ela precisa de uma cama viva, que é para dar uma sensação térmica boa para a raiz. O bom desenvolvimento dela e a questão também de poda, que é essencial. É, com sabor único e tantos benefícios, claro, eu não poderia terminar essa reportagem sem aproveitar para saborear uma pitaia. E se você tiver alguma dica de receita, é só mandar para a gente. Manda no arroba SBT Brasília. Gente, fiquei curiosa, louca para experimentar. Olha, obrigada pela companhia, por hoje é isso. Eu te espero de novo amanhã. Uma ótima tarde para você e você fica agora com SBT Esporte Brasília. Um beijo, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri